E aí, voltamos, hein? É real, estamos no ar. E aí, galera, como é que vocês estão? Boa tarde pra vocês aí. Chegando quarta-feira, meio da semana e graças ao bom Deus, estamos com calor, com sol aqui em São Paulo. Não sei de onde você tá me vendo, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, graças a... Porque, meu, tava um frio de... Olha, tava um frio foda, não tava? Frio de lascar. Não, tava foda, Sebastião. Não tava? Tava, tava. O único... O benefício do frio é botar uma beca legal, quem tem condição de fazer, porque tirando isso, quem não tem, passa mal. Tava mais frio que cu de pinguim, né? Exatamente. E o pinguim fica com o rabinho arrastando no gelo, tadinho. Exatamente, essa é boa aí, mas a primeira aí que a gente aguarda pra... Tava mais gelado que cu de pinguim. E vocês, então, aí, boa tarde, obrigado sempre, eu agradeço aí pra vocês aí assistindo aqui o Real Podcast. Sempre eu tenho que pedir pra vocês, segue a gente lá nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, Real Podcast Oficial, segue a gente lá no YouTube também, Real Podcast, e segue o nosso canal de cortes no YouTube que tá bombando. Cortes do Real Podcast, meu, lá tem muito corte legal. Acabou o programa, já começam a vir os cortes ali, então segue a gente lá que você vai gostar muito dos cortes. E sempre também, a gente tem que agradecer, começando aqui o nosso programa, né, Sebastião? Quem ajuda a fazer o programa, não é? Exatamente, os nossos grandes cúmplices, patrocinadores, apoiadores, os nossos grandes patronos. É isso aí, então quero agradecer sempre aí a Space Chip que tá aqui com a gente, e também agradecer a LTW Consult. Você que tá aí do outro lado, que quer aprender a investir, você que tá com as suas finanças enroladas, e fala, meu, queria consertar minha vida, queria arrumar minha vida, é LTW Consult. Entra lá no Instagram deles, vocês vão falar com um consultor brabo que já vai ajudar você ali a arrumar a sua vida, ou começar a te ensinar a investir. Entra lá também, lá no site deles, www.ltwconsult.com.br, e vai ali na parte Planejador de Sonhos. Ali você vai responder um questionário de 10 perguntinhas, rapidinho, e já sai com o questionário pronto pra arrumar a sua vida, ou pra você começar a investir. E aí você fala pra mim, quanto custa isso? De graça, certo, Sebastião? De graça, nada, é só mesmo você se colocar, buscar e resolver a sua questão financeira. Exatamente, e segue também eles lá no YouTube, que eles têm um programa diário, todo dia, meio dia, que chama Diário Consult. Ali é um programa sobre o mercado, você que é investidor, dá uma olhada ali, que é o programa dos caras são brabo, você que quer aprender a investir, ali naquele programa você já vai entendendo a linguagem do mercado, você já vai vendo as dicas do mercado, então assim, todo dia, meio dia, lá no canal deles no YouTube, LTW Consult, lá no canal deles no YouTube, Diário Consult. Um grande programa pra você que é investidor, um grande programa pra você que quer aprender a investir. Valeu, LTW. Tá nervoso com a minha presença? Tô meio nervoso. Diz que quando a bicha tá no armário, se encontra com uma que já saiu do armário e fica nervosa. Será? Será? Será que é isso? Putz, que bom que você veio, que bom que você veio então aqui. Aleluia. Que bom que você veio, tá vendo? Queria mandar um beijo então nesse momento especial pra minha mãe. Salve, Agostinho. E aí, Agostinho, salve, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. Que bom que você tá aqui. Obrigado pelo convite. Eu vou até tirar meus óculos escuros aqui para vê-lo melhor. Essa é a minha beleza natural. Nossa, não, isso daí tá... Como eu sempre falo, né, tirando o nariz, o preenchimento, o Botox, as lentes nos dentes, a plástica na gengiva, é tudo natural. Nossa, que realmente é uma benção. Tudo natural. É uma benção. Vamos começar a conversar aqui. Ó, a gente vai beber, Agostinho, um hidromel. Hum, adoro. O que que é isso? Ah, é uma bebida que você vai... Aqui, ó, a gente trata muito bem os convidados. Dá aqui seu copo aí. Isso aí é pinga? É uma cachaçinha? É algo dos deuses. O néctar dos deuses. Ó. O Sebastião já tem ali no copo dele. Vamos brindar. Vamos brindar aqui que a gente vai começar. Cheers. Saúde, sucesso. Saúde, dança. A beleza, a moda, a maquiagem. É o Drinho que tá beleza. Deixa eu ver o que que acontece quando a gente vê. Vê como é que vai ser o nosso papo. E aí, meu irmão? Gostou? Adorei, adoro. A gente vai no hidromel. Gostinho, obrigado mais uma vez aí por você ter vindo aqui. E queria começar esse nosso bate-papo hoje. Conhecendo um pouco de você, conhecendo um pouco sua história, você é do Uruguai, certo? Nasci no Uruguai, é, no interiorzinho. A cidade se chama Minas, não é Minas Gerais. Uai, sou. É tipo Minas Gerais. Porque lá também tem Minas, o que não é de minério. É daquela pedra que você faz cal, aquele cal branco que é pra pintar a parede, sabe? Aí nós morávamos do lado daquela galera. Todo mundo nasceu e cresceu com problema respiratório maravilhoso. Que beleza, um ar puríssimo. É, e aí, mas eu moro no Brasil tem 10 anos já. Já perdi a conta, acho que já tem uns anos. Você já é um cidadão brasileiro? Já sou, sim. Já. Já estou. E nós brasileiros ficamos muito felizes de saber que você é hoje um brasileiro com qualidade empresarial, uma visão de águia. Já sou, já sou, como eu sempre falo, já sou brasileiro, bebo cerveja todo final de semana, como frango passarinho, tenho vários financiamentos no banco, CPF, CNPJ e já tive o nome sujo na CIA, inclusive. Quando eu trabalhava no salão. Tá vendo? E é isso. Já chegou bem no Brasil. Quando você coloca já o nome assim, às vezes tem o nome de... Nossa, aí realmente já está bem brasileiro. Nossa, cheguei logo sabendo pra que que servia o CPF. Mal eu sabia que o CPF servia pra quê? Pra vetar você, amor. Deu calote na lojinha, nunca mais você compra nada parcelado, querida. É, nunca mais. Vocês aí que estão assistindo aqui esse programa também, a gente vai fazer as perguntas pra Agostinho, você que quer falar com a Agostinho, perguntas do superchat. Então lembrando, só perguntas do superchat que a gente vai passar aqui pra Agostinho nesse nosso programa. Mas não é aquele chat da UOL, tá, gente? Não, não é o chat... Aquele que era pra encontros casuais. Caraca, você também conhece tudo, hein? Sou dessa geração, amor. Meu parabéns. Hoje em dia tem aplicativo, né? Naquela época eram cegas, não dava nem pra ver a foto. Você perguntava pra pessoa como você é. Como você é? Ah, eu sou alto. Bonito, sensual. Magro, bonito, atraente. Chegava lá e era o demônio. Você amou. Era mais fácil falar que era o capeta. Por favor. Exatamente. Sou dessa geração. Estava fazer 30 anos agora no sábado. Mas não pareço, né? Não, não, não parece não. Meu, parece que tem uns 35. Todo natural. Sei. Eu vi. Bom, aquele nosso começo de programa, sempre eu tenho que agradecer também aquele pessoal que tá com a gente aqui na internet. Sem eles também a gente não ia conseguir chegar onde a gente tá chegando. Então, pessoal do Cortes, quero mandar aquele salve pra vocês. Quero mandar aqueles agradecimentos pra vocês, diários. Eu quero mandar um abraço pro Lutz, do Cortes Podcast, do Nathan e do Jefferson, do Um Corte Qualquer. O Felipão, do Cortes de Podcast Alfa. Quero mandar também um abraço pro Michel, do PodCorte Oficial. Quero mandar ali um abraço pra Suelen, do Fofocando com a Su. Quero mandar um abraço pro Michel, do Super Podcasts. Super PodCortes, desculpa. O Vitor, quero mandar um abraço pro Vitor, do Cortes Podcast, PodPá e Flow. Quero mandar aquele abraço também pro Cristiano, do Cortes Gold Oficial. Quero mandar um abraço também pro Leandro, do Cortes PodTube. Quero mandar um abraço pro Giovanni, do Cortes BR Podcast. Quero mandar um abraço pro Gilmar, do Tranks Podcast. Chega, né? Calma. Tá acabando. Não atrapalha aqui os nossos amigos. Quero mandar um abraço pro Pedro, do Podcast Momentos. Quero mandar um abraço pro Hugo, do Alves, do Cortes, com minutagem. E um abraço pro Lucas, do PodCortes. Aê! Tá vendo? Cada vez mais... Porque tudo pode alguma coisa. Tudo pode alguma coisa. Tudo pode. Você pode. Aqui você pode. Você pode falar real. Porque aqui é real podcast. Não, mas eu falo real um podcast sem podcast. Eu quero saber aqui do que vamos falar hoje. Então, nós vamos falar de você, que você que é o entrevistado que veio pra cá. Eu queria saber o seguinte, você falou que nasceu no interior ali do Uruguai. Em Minas. Aí você começa... Você vive no Uruguai até 20 anos, certo? Você vai fazer... Você tem a 10 aqui? É. Eu fiz 18 em agosto. Em fevereiro eu vim pra cá. Já quase com 19, né? Tá. E aí, lá no Uruguai... Estou com 29. Lá no Uruguai... No Uruguai... Eu fiquei sabendo assim, sua avó era garota de programa, é isso? Era prostituta naquela época. Garota de programa é hoje, né? Que as meninas ficam ricas, né? Ela é prostituta. Ela é prostituta. Menina, ela teve... Acho que foi 18 filhos desses 6. Nunca soube muito dessa história, né? Porque ela deu todos. E aí a minha mãe ficou sabendo porque alguém... As pessoas ficam falando, né? Em cidade pequena. É. Tadinha. Ela teve uns 16, 18... Inclusive, eu descobri o nome dela. Falei esses dias, né? Descobri o nome dela porque eu fui... Comprar um imóvel e eu precisava do certidão de nascimento e aí vem tudo, né? Eu nem nunca tinha olhado pro meu certidão. Gente, que horror, né? Porque assim, aqui no Brasil as pessoas têm essa coisa de saber a origem. Ah, eu sou descendente de alemão. Ah, eu sou afrodescendente. No Uruguai não, mamão. No Uruguai você teve um doador de sêmen e teve um óvulo e você nasceu e aí alguém te criou e pronto. Você não olha pra trás. Você não sabe o que aconteceu lá atrás. Aqui as pessoas são muito apegadas ao que aconteceu antes de você vir, né? E aí eu descobri. Assim, algumas coisas fui descobrindo com o passo do tempo e algumas descobri até agora, recentemente. Tem duas semanas. Sério? É. Mas eu não sou muito apegado ao passado, sabe? Não fico assim procurando como que poderia ter sido, o que que foi, sabe? Porque o que aconteceu lá atrás que eu sou assim... Não, eu fico pensando no que vai acontecer na frente, né? Não o que aconteceu no passado. Mas a sua família te procura, por exemplo, depois que você... Ai, hoje em dia todo mundo me procura, né, querido? Hoje em dia todo mundo me ama. Mas eu não tenho assim... Eu ajudo eles, né? Porque acho que moralmente, né? Pelo que eu acredito, né? Pelos valores que eu sigo, sigo assim, entre aspas, né? Que sou assim, a viada evangélica, né? Sou assim. Vou na igreja, mas também sou viado. Então, assim, uma coisa bem louca, né? Ele faz maquiagem, mas usa barba, mas ele também é uma pessoa muito reservada. Então, assim, isso é uma coisa muito aleatória. Eu sou uma pessoa aleatória. Mas eu acredito muito, assim, nos valores. Eu tenho muita fé em Deus. E eu tento, né, restituir de alguma maneira sem me prejudicar. Porque às vezes você tenta trazer as pessoas do passado para o presente e você se fode, né? E a sarna para se coçar. Então, eu tento ajudá-los de uma maneira em que eles estão lá. Estou aqui. Sua mãe está viva? Tá. Aham. O meu pai também, sim. Mas o meu pai nunca gostou de mim. Ela também não. Assim, eu não falo com eles, mas quando eu posso, eu ajudo ela. O meu pai não. Mas ele mandou mensagem esses dias, perguntou como eu estava. Gente, aí vou procurar ele no Facebook para mostrar a foto dele. Gente, o meu pai é... Olha só, é uma barbizinha. Uma barbizinha. e o meu pai é caçador de javali, que lá no Uruguai até hoje tem caçador de javali. E ele pega com espingarda, aquela coisa toda. Menino, a foto dele do Facebook. Vou procurar aqui, eu preciso mostrar para vocês. Manda para mim naquele que eu vou pedir para colocar ali. Vamos. Ele é meio brutão assim. E ele é parecido comigo. E a foto dele do Facebook. Ai, eu achei aqui. A foto dele do Facebook. Dá um print e me manda lá no WhatsApp. Menino, pois a foto dele do Facebook com o javali ia se pendurado aqui. Tudo aberto. Olha, aqui tem com os cachorros. Aqui tem uma com os cachorros. Espera aí, vamos procurar. Olha só, vou te mostrar aqui para você ver que é verdade. Manda para mim. As pessoas ficam, quando contam as coisas, as pessoas acham que eu estou mentindo. Meu amor, eu não estou mentindo não. Olha se não é a minha cara. Igual assim a minha. Antes de fazer plástica também, né? É parecido, não é? Aí está com os cachorros que ele usava para caçar o javali. É. É parecido. Pois ele deu um oi esses dias no Facebook e eu nem lembrava que eu tinha Facebook, tá? Printa para mim. Manda aqui para mim. Espera aí, tu te manda no WhatsApp. Me manda aquela foto sua também. Qual? Aquela sua de antigamente. Tu está querendo fazer o que comigo? Me expor? Não, você não falou que fala de tudo? Não vamos vir... Fala de tudo. Então, vamos embora. Você não contou o que você já fez? Já contou tudo. Então, quero também aquela foto. Olha a foto dele, gente. Pode uma coisa interessante. O javali no capô do carro, gente. Isso aqui é coisa que se faz com o bichinho hoje em dia. Manda aqui o pessoal da TV. Vou colocar ali na TV para o pessoal lá de casa ver. Eu conto a minha história, as pessoas acham que eu estou mentindo, que é o meu marketing. Não, porque é verdade mesmo. Infelizmente. Mas sabe o que é? Sabe o que eu senti em você? Você é que nem eu. Você fala as verdades, a gente brinca e fala as verdades. Aí a galera acha que a gente... Que é marketing. Olha aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é recente. Aí, ó. Estou mandando tudo. Manda, manda que eu vou te mandar para a produção ali. Não, isso é muito bem resolvido. Eu não tenho nada a esconder. E eu acho que assim, quando a gente assume as verdades publicamente, você se poupa de alguém utilizar elas para te extorquir, sabe? Então, eu já cheguei chegando que eu era puta, que eu era pobre, porque daí ninguém tem o que falar, entendeu? Ninguém tem nada para me apertar, para tentar me constranger ou me manipular, né? Foi estratégico. Sempre foi estratégico. Então, sempre que acontece alguma coisa ruim comigo, alguma coisa que pode ser polêmica, eu já falo dela antes de alguém falar por mim, que daí a pessoa não consegue te... Você falou uma coisa aí chamada estratégia. Essa estratégia se estabelece desde sempre. Quando é que você construiu essa característica de um estrategista? Eu sou uma pessoa... Como eu realmente não tive essa educação que a gente espera, talvez, da família, né? De dentro de casa. Então, eu fui me reeducando intuitivamente. O que é intuitivamente? Eu sinto que aquilo... Sinto assim... Me sinto como... Conforme eu estou reagindo a alguma coisa e a partir disso eu tomo uma decisão, né? E daí aquilo se torna depois como se fosse uma regra para mim. Então, eu sei que desde o momento que eu comecei a fazer isso, eu fiquei uma pessoa livre. Hoje em dia, muitas pessoas da mídia, digamos, né? Porque a internet é uma mídia. Elas são pressas a alguém delatá-las. Alguém dizer publicamente quem elas são de verdade. Atrás das câmeras. Como eu assumo isso com propriedade, isso jamais vai acontecer comigo. Entendeu? Então, nunca ninguém vai dizer ah, eu conheci o Agostin, tive um relacionamento com ele. Ele é muito chato. Eu falo isso. Eu falo que eu sou chato porque é por isso que eu estou solteiro. Eu falo que eu gosto de iludir os homens. Adoro iludir os homens, sabe? Ficou atizando no WhatsApp depois na hora de vamos marcar. Vamos sair hoje? Dez à noite? Vamos. Nove horas, botei o celular no modo avião. Eu falo, assumo isso na internet. Eu gosto de enrolar as pessoas. Ah, você é... Você é fulileto. Tenho preguiça de trançar, acredita? Ah, você tem carinha, meu. Ai, que preguiça. Não, eu tenho uma preguiça porque imagina você ter que tomar banho e viado ainda tem que fazer a chuca. Fazer ficar duas horas no lavabo. Lavabo. Ai, pra ter uma trance de dez minutos sem condições. Tu sabes como é que é, né? Não sei, não sei. Não trabalho com esse mercado, não. Não sei, não. Não sei, não. Mas eu acredito muito em você. Ó, produção, mandei a foto do pai dele ali. Você vai ver. Até o final desse programa, ou ele me mata, ou eu mato ele. Cadê a sua foto? Aquela que eu pedi. A sua. Você me mandou a produção. Ah, mandei. Vou mandar tudo. Ai, eles querem ver. Ele quer, na verdade, ver se ele tem conserto na cara dele, né? Porque ele vai olhar pra minha foto e vai falar, nossa, você é demônia que consiga ficar bonitinho. Não, não. Posso falar? Exatamente. Depois que eu vi sua foto, eu só preciso do telefone do médico também. Ah, foram vários, tá? É uma coisa assim. Eu mexi muito no meu rosto. Mas eu mexi também. As pessoas, sabe que elas ficam questionando muito, né? Porque na internet, elas falam, ai, mas você já tá bonito. Para de mexer no rosto. Mas que é, não é? Eu pessoalmente, né? Olha como que eu era. Não, pera aí. Manda pra mim. A pessoa não vai ver. Manda pra mim. As pessoas não entendem. Assim, as pessoas ficam falando, né? Ai, mas por que você fica mexendo no rosto se você é bonito? Aí eu pergunto pra ela se você ganhasse. Vamos botar um valor aleatório. Três milhões de reais por ano pra você mexer no rosto. Você não mexeria? Pra mim é simples. Então, assim, quanto mais eu deixo o meu rosto próximo à beleza do momento, mais eu vendo, mais eu faturo, mais dinheiro eu ganho. Sim. E eu não sou apegado à minha vaidade. Eu não tenho problema, hein? Com 55 anos, eu tá a cara da Donatella Versace. Porque todo mundo fala que a Donatella exagerou nas plásticas. Meu amor, eu tô preocupada com... Você é rica, eu não tô preocupada com a minha vaidade, com eu me olhar no espelho. Entendeu? Que isso aí maquiagem também resolve. Sim. Ó, vou... Aqui, ó. Comecei a passar as fotos do pai dele, ó. Ó as fotos. Segura aí, ó. Ó as fotos do pai dele. E material inédito, tá? Material inédito. Cadê? Segura ele aí, Lucas. Nunca mostrei pra ninguém. Aqui, ó. Volta aí. Ó. E esse é seu pai? Meu pai. E essa foto é recente, tá? Essa que você falou que faz duas semanas. Não, isso aí... Não, não. Isso aí tem... Ele me mandou mensagem. Eu vi essa foto, mas essa foto talvez tenha dois anos, né? Ah, entendi. E aí lá ele pega a javali. Gente. Aham. Ele trabalha com isso. Essa foto já é mais velha, né? Uhum. Essa também. Porque aquela ali... Como que pode, né? Isso é uma coisa... Uma pergunta que eu sempre faço. Como que uma pessoa sai de uma realidade e vai totalmente pro outro extremo? Não é possível. Isso no seu caso. No meu caso. Uhum. Né? Sim. Que poderia ter sido igual a ele, né? Ter um filho com cada mulher, ser um vagabundo, que não paga pensão, caçador de jabalí, mas não. Eu decidi ser a diva do Brasil. Ih, é. Agora eu vou mandar pra vocês. Me manda sua lá. Eu te mandei, bebê. Você não me mandou? Você mandou? Não, acho que você só fechou. Você só me mostrou. Deixa eu ver aqui. Já te mandei. Ah, mandou, mandou. Desculpa. Foi eu. Ó. Põe essa daqui, ó. Presta atenção, porra. Caralho. Caralho. Eu tenho que fazer, né? Tudo. Programa aqui. Manda ali, ó. A produção vai colocar. É... Agora sim, ó. Então, assim, ó. Quando você tava no Uruguai, antes de vir pro Brasil, você trabalhou do quê? Quando você tava... Fiz de tudo. Ai, já fiz de tudo. Já sempre trabalhei com beleza, né? Nem sempre com maquiagem. Já vendi outros serviços com a minha beleza. Já fiz de tudo. Aí eu saí de casa cedo, né? Fui mandando embora de casa com 15, 16 anos. Fui pra rodoviária. Fiquei uns dias. Aí depois fui trabalhar na casa de uma dona de um salão, que ela me dava casa e comida em troca de eu trabalhar com ela, né? É. E aí foi lá que eu aprendi a fazer... Aprendi a fazer unha, lavar cabelo, limpar o chão do salão. Foi maravilhoso. Foi uma fase muito legal da minha vida. Porque eu entendi que... Assim, pra mim ficou muito claro naquela época que eu não tinha ninguém e que tudo dependia apenas de mim. Então, quando você entende que você não depende de... Você não depende de nada além de você, tudo começa a acontecer, entendeu? Muitas pessoas ficam esperando ali. Ah, vou esperar, sei lá, bolsa de valores, vou esperar a economia, vou esperar o governo, vou esperar um não sei o quê. Gente, você tem que se mexer, meu filho. Entendi. Então, ficar esperando... Falando em se mexer, olha essa foto que é você antes de tudo que você mexeu. Misericórdia. Parecia um daqueles homens lá... Das... 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 Não fala, é. Não pode ser processado. É, gosta de ser processado. É mortos, é. Aqui é tudo mimimi hoje em dia. Tá vendo? Ainda bem que eu tô falando com você. Pareciam... Assim, quando eu andava de ônibus com essa carinha, assim, eu sentava, né, do lado das pessoas, as pessoas seguravam a bolsa. Nunca entendi por quê. Ó. Tá vendo? Você vê como... Então, foi depois dessa foto que eu vi que eu tenho solução. Você tem solução. Porque você vale muito. Ah lá. Vê? Tá vendo? Eu era bonito, eu acho. As pessoas têm fetiche, pô, gente, assim, com cara de marginal. É, eu era muito desejado nessa época. Hoje que eu não sou. Porque as pessoas têm fetiche, tentaram. Hoje você acabou de falar que você enrola as pessoas, né? Hoje enrolo, mas hoje é um outro público, né? Mas as pessoas têm tara, pô, gente, com essa carinha, assim, de... Do quê? Não sei. Não sei se vai me comer ou roubar meu celular, sabe? Ali também tem um... Ali também a gente tinha um olho no peixe e outro no gato, né? É. Tá vendo? Caraca! Mas eu sempre me achei lindo. Sempre tive uma boa autoestima. Que bom, hein? Que bom! Obrigado, obrigado, Lucas. E aí, então, lá você começou a mexer... Conheceu o salão, começou a trabalhar com o salão, esse público. Sim. Ah, isso aqui... Só que eu sempre fui... Assim, até hoje eu sou, né? É uma coisa assim que eu vejo que me move, mas, ao mesmo tempo, já começou a me incomodar. Que eu sou uma pessoa que a cada dois anos se muda. Então, assim, a cada dois anos se troca de emprego, a cada dois anos muda o escritório, a cada dois anos se muda de casa. Então, ficou... Desde que eu tenho memória, eu fico me mudando a cada dois anos. E aí, eu fiquei dois anos lá, né? Dos 16 até os 18. Na casa dessa... Dessa cabeleireira que me ajudou muito. Você lembra o nome dela? Valéria. Maravilhosa. Foi uma pessoa muito bacana pra mim, porque na época também ela não tinha mais pra me oferecer do que aquilo, mas foi muito bom, né? Porque me deu uma profissão. E daí eu falei, ah, vou pro Brasil. Porque, assim, o pior das hipóteses eu ia ser puta no Brasil, entendeu? Mas o que que te levou a pensar no Brasil? É. Ah, e não queria mais... Eu queria sair de lá, sabe? Não aguentava... Ai, que o Uruguai é pior... Porque aqui no Brasil, assim, o Brasil é um país muito rico. Então, quando a pessoa lá se propõe aqui, nós temos várias histórias... Olha que interessante, que você pode repetir, fazer gentileza... O Brasil é um país muito rico. E aqui, quando a pessoa se propõe a vencer na vida, ela consegue. Nós temos vários exemplos de pessoas que vieram do nada e venceram na vida aqui no Brasil. O Luciano Davan, a Magalu, nós temos um milhão. Acho que o Faustão também, né? Sim, sim. O próprio Silvio Santos. O próprio Silvio Santos. Então, assim, o Brasil é um país muito rico. Quando a pessoa lá é determinada e ela tem valores, valores básicos. Não rouba, né? Trabalho honesto, dedicado, esforçado. É difícil você não dar certo. Entendeu? É difícil. Eu conheço essas pessoas no meu dia a dia. Claro, dentro do ambiente dela. Por exemplo, a minha secretária do lar. A mulher veio de ônibus do Nordeste pra cá com 18 anos. faxineira, não sabe ler, não sabe escrever e hoje ela tem casa própria, tem a casa dela, mobilhou a casa de todos os filhos. Acho que ela tem seis ou sete filhos, ou oito. Deu casa pra todo mundo. Você tá entendendo? Então, assim, quando a pessoa lá se propõe no Brasil, ela consegue. Quando ela tem foco e quando ela é honesta, ela consegue. E lá não. Lá você nasce pobre, morre miserável. Então, assim, eu sabia que a longo prazo ia terminar igual os meus antepassados e eu não queria, né? Mas você acha que no Uruguai também não teve gente que deu certo? Que nem você tá dando os exemplos do Brasil? Porque o Brasil, do jeito que você tá falando, parece os Estados Unidos. Não, porque o que que acontece? No Uruguai, naquela época, tinha três milhões de habitantes, né? Então, fica tudo, assim, muito limitado às famílias tradicionais. Não que aqui não aconteça. Mas aqui acontece, mas, por exemplo, existe a possibilidade de você caçar com alguém dessa família tradicional, entendeu? Aqui tem essa flexibilidade. lá no Uruguai não tem. Todo mundo olha pra sobrenome. É bem fechado. Lá é bem fechadão, que a gente é descendente de europeu, e o europeu, ele é fechadão, né? Então, fica tudo entre eles. Aí eu falei, ah, não vou, sabe, ficar reproduzindo a miséria de quem veio antes de mim. Eu vou daqui, vou embora pra outro lugar. E se não der certo no Brasil, vou continuar subindo até chegar nos Estados Unidos. Então, mas... Mas deu certo. Mas por que você parou? Por que você escolheu o Brasil, que nem o Sebastião falou? Porque você podia ter ido pro, sei lá, pra Argentina, pro Chile? Porque eu já, além de trabalhar no salão, eu trabalhava aos finais de semana numa boate, e eu ganhava muito a gojeta dos brasileiros, sabe? Que o brasileiro tem esse hábito de dar gojeta. É generoso. Pra atender, pra garçom, sabe? Então, assim, cinco reais, porque cinco reais eram cinquenta pesos, né? Que a moeda lá vale dez, um real é dez pesos quase. Hoje acho que tá oito e pouco. Então, aí eu falei assim, nossa, imagina se eu for pro Brasil trabalhar de garçom e lavando cabelo no salão. Vou ganhar dois mil por mês, amor, dois mil por mês é uma grana, vou tá rica, porque eu já ficava convertendo, né? Dois mil reais, vinte mil peças, nossa, tô rica. Mentira. Aí ganhei dois mil e eu não dava certo, porque eu sempre gastei mais do que eu... Eu sempre gastei ali, não mais. Eu sempre gastei empatado. Ah, então você precisaria de ter a LTW na sua vida pra poder te dar educação financeira. Não, mas hoje eu sou muito responsável, né? Hoje eu sou muito, muito responsável, mas teve uma fase assim, porque assim, quando você... As pessoas, elas têm que entender como as coisas acontecem e porque elas acontecem, né? Quando você era pobre e você começa a ganhar uns trocados, é inevitável você não gastar, porque o pobre, ele não sabe lidar com dinheiro. Você fica nervoso quando você vê dinheiro, porque você não tá acostumado a ver, então você quer gastar, entendeu? Então, assim, o mês tem trinta dias, você recebeu hoje, você vai gastar oitenta por cento do salário hoje e o resto do cem por cento, vinte por cento vai ter que durar o mês inteiro. Entendeu? Isso aí é coisa de pobre. Eu era assim, quando eu era pobre, eu era assim, eu gastava tudo. Tanto assim que eu já tive o nome sujo na Renner ou na C&A, não me lembro. Fiz o cartão, porque eles me ofereceram o cartão, e eu falei assim, ah, o cartão com limite, vou comprar tudo. Aí comprei mal e sabia que tinha que pagar, a gente tem que pagar cartão, tu fica arrasada. É bom, né? Falar assim, porque a mulher te oferece um cartão, como se ela fosse te dar um vale de 500 reais. Não, não, você vai pagar. Tá bom. Aí eu parcelava a parcela da fatura parcelada, imagina, era juros de juros, de juros. É juros compostos para quem vai consumir, receber, né? Foi assim que pagava o Sebastião, então o Sebastião já agradece. Mas eu sempre fui uma bicha pobre com bom gosto. Eu ia na Renner para comprar perfume importado, meu amor. Meu primeiro perfume, claro, já usei caiaque, mas meu primeiro perfume, eu me lembro muito, comprei no cartão da Renner, naquela sessão de importados, foi aquele... Two and Two. Two and Two. Parcelei em 1500 vezes. Entendeu? E Avon? Nunca pegou Avon? Já vendi Avon também. Você já vendeu Avon? Já fiz tudo, já vendi Avon e Mary Kay, acredita. Por isso que eu sou bom vendedor de cosméticos, hoje eu já trabalhei vendendo Avon e Mary Kay. Você conseguiu ter aquele carro rosa? Não consegui, isso aí. Ah, então não era bom vendedor, então não era bom vendedor. Isso aí é só para a elite, porque não tem dinheiro para investir na empresa, que você encara o sistema como uma empresa. Ah, entendi. Então aí você decidiu vir para o Brasil, você chega aqui no Brasil com 18 anos, e aí? Entrei em pânico, mas eu tinha conversado já com uma menina do Uruguai que eu tinha conhecido lá do Uruguai, que morava aqui no Brasil há uns anos, mas eu entrei em pânico, imagina se... Você chegou aonde? Em São Paulo? Florianópolis. Imagina que você atravessa Uruguai, Rio Grande do Sul, para chegar em Santa Catarina, de ônibus, sem falar uma palavra em português, sem casa para o muraco, com 720 reais, acho que eu estava, 800 reais no bolso. Menino, eu comecei a chorar, 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 mas assim, o meu choro é dois segundos, tá? Eu primeiro choro, depois eu falo assim para mim mesmo, viado, acorda para a vida, bora resolver os problemas. A lágrima cai de um lado e seca do outro. Que mentira! Você é aquelas bichas que choram ali, ahhh! Eu conheço. Não, eu choro para dentro, eu choro para dentro, me dá uma angústia profunda, porque eu falo assim, caralho, eu estou na merda, não é possível, mas aí na hora o meu cérebro já recalcula a rota, e eu já começo a resolver as coisas, enfim. Aí chegou em Floripa. Fiquei dois, três dias na casa dela, que eu sempre fui muito independente, está muito bem resolvido. Aí comecei a bater porta, perguntando se tinha, porque lá em Florianópolis é assim, o pessoal, esse pessoal assim mais, eles levam uma vida bem mais leve, pelo menos lá na praia dos ingleses. Então quem mora na praia gosta de pescar tainha, de ficar em casa, beber uma cervejinha, e eles tem, fazem umas quichinetezinhas nos fundos, que aí fica alugando para pessoas como eu, entendeu? E para os paulistas também no fim do ano. É, também. E aí eu aluguei uma, aí não precisava de nada, de garantia de nada, só paga um mês adiantado, dorme lá um mês, aí paga outro mês. E aí eu fui indo, mas eu conheci muitas pessoas, assim, brasileiro tem essa coisa de acolher, né? Eu conheci uma família, a Yarema e o Claudeci. Ela era, naquela época, nem cliente de unha do salão, que eu fui trabalhar como assistente, e aí ela gostou de mim e quis me levar para a caça dela. Tadinha. É uma família assim que eu fico assim, gente, como é que a mulher me levou para dentro da caça dela, né? Que absurdo. E se eu fosse um serial killer? Exatamente. Mas posso falar, só descurtando um minutinho, Floripa tem isso, cara. Tem isso. Tem isso. As pessoas te levam para casa. E te adotam, assim, te adotam. Fui adotado por eles. Ó, eu vou falar uma coisa de experiência própria, para quem nunca foi em Floripa. Não sei se ainda está assim, mas eu já passei por isso lá. Eles pedem carona. Aí, eles pedem carona, aí você para assim, sabe aquela carona que você vê no filme? Fica assim, pedindo. Aí você para o carro. Eu já falei muito de carona. Então, aí você para no carro e fala assim, aonde você vai? Ah, quero ir para o tipo, para... O outro lugar que não tem nada a ver. Para o centro. Para o centro. Aí fala assim, estou indo para lá. Eles entram no carro e vai. Entram no carro e vai. Não é assim, não é? É assim. Cara, eu acho isso legal. É muito legal. Floripa, continue assim. Se tiver... Floripa é um lugar muito legal. As pessoas são bem... São bem legais. Receptivas. É. É totalmente diferente de São Paulo. Ah não, São Paulo aqui é... Lá você pode, assim, você pode contar com todo mundo. Com teu vizinho, todo mundo se conhece. E essa família te adotou? Como é que foi isso? E aí eu fiquei lá uns... É que assim, o meu crescimento, desde que eu cheguei no Brasil, ele sempre foi ascendente. Sabe? Porque eu realmente não consigo ficar no mesmo lugar. Mas só que você não consegue ficar no mesmo lugar, mas você sai sempre subindo. sempre subindo. Não, porque eu não sou uma pessoa suicida. Tem gente que não consegue ficar no mesmo lugar, mas ela vai para um lugar pior. Não, sempre fui para um lugar melhor. Né? E aí eu fiquei lá um tempão. Naquela época, eu fui muito amado por eles. Eles me acolheram muito, mas naquela época eu ainda não tinha essa evolução que eu tenho hoje. Porque eu estava tão acostumado a não ser amado que quando eles me amavam como uma família, eu não correspondia. Mas eu nem estava entendendo o que estava acontecendo. Porque eu não estava realmente acostumado, né? Hoje eu tenho um carinho muito especial por eles. Não nos vemos muito, principalmente agora na pandemia. até eu tinha conversado, né? Para ir lá, mas eles estavam com um pouco de medo, mas eu devo voltar assim que tudo passar para encontrar eles novamente e conversar, né? Porque eles realmente foram muito significativos para mim. Assim como teve outras pessoas também, né? Mas eles foram muito significativos. Sempre muitas pessoas me ajudaram, né? Porque eu acho que aqui no Brasil tem isso. A pessoa vê que o cara lá está, sabe, dando o sangue. É uma empatia. Aquela cara ali que a gente viu ali e falou, mano, quanto tempo rodou sem óleo isso? Aí a gente ajuda mesmo. E eu era magrinho, tá? Dava para ver que eu era sofrido. E aí você sai da casa deles e vai para onde? Aí eu fui um pouquinho mais perto do centro porque eu estava trabalhando num salão que era no centro e lá em Floriparacista. Você tinha que pegar um ônibus no terminal do centro para ir para Canasieras e um outro para ir para os ingleses. É, lá é tudo 30 quilômetros. É tudo 30. Gente, tudo é 30 quilômetros. É, não é? É assim. Olha, um dia eu vou voltar para Florianópolis só para eu me vingar daquele ônibus do demônio porque eu nunca consegui ir sentado. Nunca tinha lugar para ir sentado. Era só em pé ou sentado no degrau. Aí a porta abria para as pessoas descer e era um chute na costela, amor. Chute na costela. Um dia eu vou voltar para lá só para eu alugar um ônibus só para mim para fazer aquele trajeto do centro dos ingleses para falar assim, eu voltei. Aqueles ônibus palada. Um ônibus todo rosa. Tem amarelinho, tem um verde, tem vários. Não, mas vai aquele... Leva aquele ônibus balada. Já vai fazendo balada. Ah, tem essa também, é. E aí você foi lá para o centro num outro salão. Num outro salão. Fiquei os anos lá e depois eu vim para São Paulo. Acho que eu morei quatro, cinco anos em Floripa. E aí quando você chega em São Paulo, que você cai aqui nessa cidade... E aí quando eu cheguei em São Paulo aluguei o quarto de uma bicha. Gente, é bicha insuportável. Ai, que bicha problemática. Que bairro em São Paulo era. Ela é... Que eu não quero delatar ela, né? Não, mas é só o bairro. Só o bairro. Consolação. Consolação. Ah, é bicha insuportável. Ali perto da Augusta, etc. É. Mas também fiquei um ano, né? Eu nem parava em casa porque, assim, nessa época, quando eu vim para São Paulo, eu já vim porque eu já estava rodando o Brasil inteiro dando curso de maquiagem e a conexão de São Paulo com Florianópolis era muito sofrida. Então, às vezes, você pegava Manaus, São Paulo direto, quatro horas, só que tinha que ficar mais seis horas no aeroporto para voltar para Florianópolis. Era uma coisa surreal. E o contratante também ficava inviável, né? Porque o aéreo para Florianópolis é caro. E aí eu decidi vir, fiz as contas, né? Decidi vir para... São Paulo? Para São Paulo, aluguei um quarto. Aluguei um quarto, mas fiquei pouco tempo também. Eu vi que eu não nasci. É que assim, eu não nasci nem para morar com ninguém, nem para namorar, nem para casar, nem para onde. Não suporto ninguém respirando perto de mim. Chato, hein? Você é chatão. Sou chato. Eu não suporto ninguém falando, eu não suporto ninguém batendo o garfo no prato. Ai, não suporto, não suporto. Entrando no bainheiro e ver aquela tampa. E os pentelhos ali? Odeio. Ui, que nojo. Odeio. Eu gosto de tudo perfeito. Eu gosto de silêncio. Os meus cachorros são mudos, não latem. Eles são calminhos. Ah, tá. Você gosta de tudo silêncio? Tudo, tudo. Adoro silêncio. Não, você pode... Mas não tudo, né? Gosto de beber um álcoolzinho, ficar em casa e só assistindo. E na hora galho, silêncio também? Você gosta? Não, na hora galho. Gosto de tapa na cara, puxada de cabelo. E grita, né? Puxada de vagabunda. Agora a live cai. Agora a internet cai. Ele tá muito curioso com essa coisa sexual, né, gente? Você acha que eu tenho um pezinho ali na comunidade? Pelo som da pipoca. Vai, continua a frase, vai. Não, eu tô brincando, porque eu gosto de tirar sarro com isso. Entendeu? Sei. Não, eu tô até preocupado. Será que... O que você acha, Sebastião? Será que eu tenho um pezinho ali? Será? Realmente... O que vocês acham em casa? Mandem no... Não, começa não. Não visa essa vozinha, não. Vamos abrir aqui uma enquete para que todos vocês possam... Manda no superchat. Manda no superchat. Manda no superchat. A repete você é um hétero afeminado, né? Olha... Pô, tem isso? Eu não sei. Eu não sou muito ligado com essa coisa de orientação sexual, não. Eu também não. Agora tem um monte de novas, né? Não, então... Não, então tem um monte de novas. Tem um monte de nome. Tem uma lista, você é o quê? Você é o... Não, e tem cara... Não sei aonde eu vi outro dia, acho que uma matéria, não sei aonde que falaram assim, tem umas pessoas que falam que não tem sexo. Aí eu falo, porra, como é que eu cumprimento uma pessoa dessa? Ah, mas eu acho que... Não tem roupa pra isso? Não sei. Eu não sei, porque assim, eu realmente não sou muito... Eu não sei, eu não sei se... Isso aqui tá bom, hein? Eu não consigo trazer as minhas questões pessoais para o mundo externo, né? Assim, pessoais... Pessoais íntimas, né? Porque a nossa vida, de fato, a nossa história, o que a gente conta, isso até é o que nos vende, né? Que nem no seu caso, ou no meu, né? A nossa história, ela é uma história interessante, as pessoas compram essa história, elas querem estar perto da gente. Você falou dentro dessa história interessante, você falou de uma... Antes de nós começarmos o programa, é que você teve um relacionamento com o universo da dança, né? E qual o momento? Como é que foi isso? Fiz, é porque assim, eu realmente gosto de fazer tudo, sabe? Então assim, eu não sou uma pessoa que gosta só de fazer isso aqui, não. Eu amo fazer tudo, sabe? Então assim, eu acho que a gente tem que estimular todos os nossos sentidos, né? De todas as maneiras possíveis. Eu já fiz dança clássica, né? Já fiz balé, fiz dois anos só, mas fiz, né? Já fiz folclore, já fiz várias coisas legais. Você percebeu, Alan, que sempre é dois? É, então, eu já fiz curso de mecânica. Sério? Sério. Eu gosto de mexer... Eu gosto de carro. Quanto tempo você fez isso? Ah, um aninho e pouco. Eu gosto de mexer de carro. Meus amigos sempre teve... Meu, uma vez... É porque ele é de uma geração de bicha que geralmente serviu ao excesso, né? Então foi obrigada a fazer isso. Entendi. 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 Mais um salve pra minha mãe. Bom dia. Não, mas assim, não é que eu tô pagando aqui de bem resolvido, entendeu? É porque hoje eu tenho muitas coisas, muitas características da minha personalidade pra eu falar com orgulho e muitas outras pra eu me autopromover, claro, né? Quando você sabe fazer uma coisa, você utiliza essa coisa pra se promover, correto? Mas eu acho que talvez se eu não tivesse nada, eu usaria também a minha orientação sexual pra me promover. Eu acho que hoje em dia as pessoas que têm na mídia se promovendo com isso é porque elas não têm nada de diferencial além disso. Então se eu realmente não tivesse patrimônio nenhum pra me promover, eu também usaria isso, eu acho. Mas sabe uma coisa que você faz que você não só se promove, mas você promove as outras pessoas? Eu acho que tem uma mente brilhante, sabe? Exatamente. Eu. Eu tenho uma mente brilhante, eu tenho uma história de superação incrível, porque eu sou uma pessoa que eu tinha tudo pra dar errado, só que eu sempre procurei a cura, sabe? Procurei viver com leveza. O que é viver com leveza? Eu poder falar do meu passado, eu falo com honra, com orgulho. Lógico. Porque não é fácil você transar com uma pessoa por dinheiro. Naquela época não era por dinheiro. Você chegou a fazer isso? Você fez problema? Claro, sim, já fiz. Aqui no Brasil também, pra pagar os meus documentos. Mas aqui em São Paulo? Pra pagar meu RG. Meu RG brasileiro foi, olha... Suado, né? Foi soltíssimo. Foi suado. Baixa de 400 reais pra polícia federal, pagas com o meu corpo naquela época. Não é pra qualquer um não, meu amor. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre procurou essa cura interna, sabe? Pra poder viver com leveza. Porque quando você se torna uma pessoa que carrega mágoas do passado, que carrega aquilo que não te trouxe bem-estar no momento, mas que foi o que você tinha a fazer, você se torna uma pessoa que vive na base do sofrimento. Eu não vivo na base do sofrimento. Eu vivo na base do que eu consegui resolver, né? Do que deu certo pra mim. Então, eu não uso. Mas eu acho que, hoje em dia, é o que tá bombando, né? Assim, o que tá bombando é você se autopromover com as pessoas tendo dor de você, talvez, né? Então, só que eu não sei. Não é o meu público, eu acho. Eu acho que se um dia eu também me vitimizar na internet, os meus seguidores vão falar assim, nossa, que chato. E eu também não suporto essas pessoas, não consigo ficar dois minutos do lado de uma pessoa que tá se vitimizando. Falar assim, meu amor, bora acordar. Assim, chora dois segundinhos, acabou, entendeu? Tem que resolver. Tá, deixa eu entender uma coisinha. Aí você chegou aqui em São Paulo, em São Paulo você fez prostituição? Não, aqui em São Paulo não, já tava ficando conhecido, né? E aí você já foi pra salão? Aqui? Não, aqui já não trabalhava mais esse salão, aqui já tava a vida de celebridade. Você já veio em São Paulo celebridade? Amor, aqui, claro, seis anos atrás já tava bombando, já era famosíssimo no Facebook, tinha um milhão de seguidores. Então, a primeira vez se estourou no Face, fazendo o que? Maquiagem já? Maquiagem, cursos, né? Não, tava maquiando, foi uma coincidência, tava maquiando no hospital oncológico, e aí as meninas lá fizeram antes e depois e o vídeo viralizou e aí eu fiquei conhecido por isso, na verdade. As minhas primeiras fãs eram pacientes oncológicas, aí depois se estendeu, né? Pra outros públicos. Cara, você vê como é, a vida, Deus é bacana. Deus é maravilhoso. Você foi ajudar, porque pra quem não conhece, ele tava fazendo maquiagem pra gente que tava doente, né? Disso já tem um pouquinho mais de tempo, acho que tem uns sete anos. Não, sim, mas foi como você explodiu, não é? Que você falou que o vídeo viralizou ali e trouxe o seu nome, né? É. Foi, foi. É maravilhoso. Assim, eu não tenho nada a reclamar, né? Só que, só que assim, eu acho que também eu vivo muito, eu não olho mais pras coisas, hoje em dia eu não tenho mais um olhar racional das coisas, eu tenho um olhar mais espiritual, que daí eu consigo entender melhor as coisas por esse lado. Porque pelo racional é dois mais dois, né? E pelo espiritual? Pelo espiritual você entende todo um contexto, né? Por exemplo, hoje eu entendo que talvez se eu tivesse sido amado e acolhido pela minha família eu não estaria aqui. Porque quando uma pessoa é amada e tem um vínculo forte com a família, ela não vai morar em outro país. E se ela for, ela volta. Sim. É como uma águia que lança seu filhote fora do ninho. Exatamente. então assim, eu entendo, eu tenho uma visão espiritual de toda a minha vida até hoje. Se eu tivesse uma visão racional, talvez eu seria mais uma pessoa na internet se vitimizando, né? Sabe o que eu percebi também, eu estava conversando com a minha esposa a respeito do que você está dizendo, que a Bíblia é um livro que ele traduz e mostra a questão psicológica. ela é um retrato das características do ser humano enquanto no seu dia a dia. Sim, eu acho que a Bíblia é um conteúdo muito rico inclusive para quem não tem fé. Exatamente. Então assim, se você não estiver assistindo e você não tem fé nenhuma, se você nem tem interesse, eu acho que você pode pegar muitas coisas dali para você aplicar no dia a dia, né? Entendi. porque são muitas coisas que te enriquecem como ser humano, né? Não é o meu caso, eu realmente sou bem crentinho mesmo, eu levo as pessoas para a igreja, eu estou nessa fase, Andressa Uraque total. Bicha, marco. Deixa eu te falar uma coisa, você falou, aí esse vídeo viraliza, seu nome começa a bombar, e aí você já manjava de maquiagem, que horas que você pega e decide abrir sua linha, queria que você contasse um pouco das suas empresas para quem está te conhecendo hoje. Como é que chega? Você tem uma loja que se chama Loja do Divino, é isso? Loja do Divo. Do Divo. Eu sou bem antenado, sou bom de negócios, graças a Deus, nunca fiz curso, né? Assim, depois eu fiz, né? Mas eu realmente sou uma pessoa, sabe aquela pessoa que é pau para toda obra? Essa pessoa sou eu. Multitarefa. Eu consigo fazer tudo. Quando eu trabalhava em salão, era assim, eu limpava o chão, fazia café, lavava o cabelo, hidratava, aplicava a coloração, ia na farmácia para cliente, cuidava dos filhos dela, enquanto elas faziam unha, eu fazia tudo. Entendeu? E na minha empresa, eu sou assim, eu faço todo o planejamento estratégico, eu faço todas as transações financeiras, eu faço toda a parte de contabilidade, junto com o meu contador hoje, mas eu vejo onde que eu vou investir, onde que eu vou tirar. as copies dos e-mails, marketing, as legendas de todas as postagens dos produtos, tudo eu faço, e eu sou articulado com pessoas que fazem o ajuste. Então, por exemplo, claro, eu não estudei no Brasil, então, às vezes eu posso ter alguns erros de português, então eu mando corrigir, mas é isso aqui que tem que ser executado. Né? E eu entendo hoje no meu negócio que tudo que tem o meu nome vende. Então, eu comecei dando cursos, né? Cursos, palestras pelo Brasil, curso de automaquiagem, curso profissional, aí depois começou a encher muito, não dava mais pra ser prático, tinha que ser palestra com telão. Teve uma vez que eu dei um curso em Manaus que deu 600 pessoas, imagina, foi no mesmo lugar onde teve o show do Roberto Carlos, lá em Manaus. E aí depois eu comecei a me estender, então assim, eu sempre entendi como que o meu negócio funcionava, quanto melhor fosse o meu desempenho no trabalho, mais procurado eu seria, quanto mais procurado eu fosse, mais eu conseguiria converter. Retabilizar. Correto? Aí depois eu, bom, já fui pro Japão, fui duas vezes pro Japão, fiquei um mês, cada uma das viagens, aí fiz uma turnê inteira de cursos, em um monte de cidades, fui descendo, né? Então aí você vai se capitalizando, né? Só que aí eu já não tava gastando tanto quanto quando eu cheguei no Brasil, porque eu já tinha entendido que o dinheiro não aceita dessa fórum. E aí eu tinha tentado ter uma linha assinada de batons, como a outra marca, mas a gente não conseguiu se acertar. Naquela época eu pedi um valor fixo de 5 mil reais, 7 anos atrás, né? E aí eles acharam muito pra mim, né? Só que eu já tava ficando conhecido, e eu sabia que eu ia vender muito pra essa empresa, né? Então se você vender talvez meio milhão por mês pra uma empresa e ganhar 5 mil, e não é dinheiro pra ninguém, né? Aí eu falei, só que eu dou... Não, não é a dor, não. Só que eu sempre fui muito assim, só que eu já vim de uma realidade onde eu entendia que tudo dependia de mim, então pra mim não foi difícil eu criar a minha própria marca, tem bastante. Então eu peguei o meu dinheiro e lancei uma linha de batons, e aí fui aumentando os produtos. Então assim, vendia os batons, aumentava, que é o que eu faço até hoje. Hoje eu sou influenciador do Brasil que mais tem produtos, na linha, eu devo estar com mais de 300 CCKU hoje, eu tenho uma linha de cosméticos completa, linha de cuidados da pele, linha de semi-joias, hobbies, né? Lingeries. Linha PET, e tudo vende, graças a Deus, tudo vende. Mas aí é o que eu sempre falo, né? Então se a cliente comprou, ela recebeu, teve uma experiência bacana, recebeu mais do que ela esperava, ela volta pra comprar. Não existe a possibilidade. Agora de um mês pro outro é muito significativo isso, porque imagina que um mês você atende 10 mil clientes, e no próximo mês você tem uma conversão de 38, 28, até, já cheguei a ter 48% de cliente, de cliente frequente. Cliente frequente. Então assim, hoje você vende mil, amanhã você vende, mês que vem, mil e quinhentos, no próximo mês, dois mil e duzentos e cinquenta, e no próximo mês, três mil e... Cacetado. E quando você vê, você vai assim, né? E aí quanto mais você entrega, melhor, né? Você tem... E o legal que você... A sua... Eu vi no seu site, você tem roupinha até pra cachorro. Tem, tem tudo. Tem perfume também. Tem perfume? Tinha esquecido. Aham. Tem tudo. Perfume de doutor, lancei semana passada e já esgotou. Hoje você tem creme, perfume, batom. Tem uma linha de caça que tá esgotada agora, porque na época da pandemia, os insumos ficaram fora, assim, então aquele pamper de você apertar pra sair de sabonete e tal, acabou, hein? Aí eu tirei e ficou muito caro, também ficou meio inviável pro cliente final. E é isso. Acho que, assim, pra mim foi assim que aconteceu, sabe? Eu realmente não... Claro, nada é fácil, né? As coisas não são fáceis. Mas elas também não são impossíveis, né? Principalmente quando você entende como as coisas funcionam, né? Mas se fosse fácil, não teriam raízes profundas, é que nem o bambu ali, pra que se mostre forte, ele vai muito tempo com as raízes pro fundo, depois sobre, deu gado, o vento bate, ele não rompe e se mantém forte. Então, realmente, demanda tempo, demanda entrega, sacrifício. Eu acredito que até uns 40 anos eu vou estar... Por quê? Silvio Santos, total. Você é o próximo Silvio Santos. Você tem creme lá pra pele, né? Você acha que minha pele tem solução? Tem tudo. Tem sim. Você é bonitinho. Ah, sou? Obrigado pela sua... Olhando assim... Bem louco, né? Olhando de três copos... Olhando com esse aqui, o meu olho, que tem três graus de miopia e quatro de astigmatismo. Obrigado. Você é bonitinho. Olha, obrigado. Era isso que eu queria ouvir hoje. Obrigado. Para levantar a estima dele. O programa vai... Metade da semana já começa a receber essa vibração positiva. Penso que sexta-feira já estaremos no... Agora sim, eu sou uma pessoa que eu aproveitei todas as oportunidades da minha vida. Todas. Não teve uma oportunidade que eu não aproveitei. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não estão alerta. Eu estou em alerta 24 horas por dia. Então, isso faz muita diferença, sabe? Eu, por exemplo, até hoje... E outra coisa, hoje eu atendo o meu cliente, a gente atende 10 mil pessoas por mês, mas eu... Eu atendo ele como se eu atendesse 10 pessoas por mês. Eu respondo com áudio os meus directs quando as clientes têm dúvidas, sempre que eu vejo. E a cliente tem dúvidas, eu respondo eu mesmo com áudio. Se eu não conseguir resolver, às vezes de madrugada, eu peço para ela... Às vezes eu até só respondo para pedir para ela mandar e-mail para o saque. Então, eu faço um trabalho assim de formiguinha. E hoje o que as pessoas querem é isso. As pessoas não querem o genérico. Querem uma relação... Elas não querem que você mande arrastar para cima para comprar. Elas querem serem atendidas. E elas não querem ser atendidas por um empregado da empresa. Elas querem ser atendidas pelo dono. Eu faço questão. Eu tenho todo mundo no direct. Eu respondo 24 horas por dia. Hoje, sua empresa tem, tipo, pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, o cara está lá em Fortaleza. Você tem? Tem remota, sim, imagina. Uma equipe que trabalha lá? Sim. Eu tenho em tudo que é lugar. Até fora do Brasil. Está fora do Brasil também? Estados Unidos? É, porque eu tenho um centro de distribuição na Flórida de onde a gente faz o envio internacional. Para o mundo inteiro. É, inicialmente para os brasileiros que moram fora do Brasil e querem comprar os meus produtos. mas agora no meu planejamento estratégico dos próximos meses está... Eu comecei a fazer esse network com pessoas famosas que moram nos Estados Unidos. Muitos são latino-americanos. E aí, na sequência, eu vou mandar os meus produtos de presente. Vou chamar... Vamos fazer uma live para eu te ensinar a se maquiar. Você sabia que... Aí a pessoa usa os meus produtos e aí quem está assistindo compra. Você sabia que... Falar em maquiagem e tal... Eu era maquiado há três décadas atrás e para que eu pudesse ser maquiado era necessário buscar lá fora da Naomi produtos para a minha pele. Sim, Naomi. Como é que você trabalha com esses produtos? Gente, essa mulher não envelhece. Eu amo... Sabe que eu amo a Naomi, né? Essa mulher não envelhece. Acho que ela... Que idade será que ela tem? Porque quando tinha cinco anos ela estava no auge da carreira. Hoje, a Gisele se aposentou a Naomi e continua desfilando. Falar assim, gente, não é possível. A Naomi ainda não está desfilando. Ela está desfilando ainda. Ela amou. Tá, tá. Querido, ela continua fazendo campanha. Essa mulher para desfilar, mano, só se for na... Aonde? Não, não. O quê? Eu vi recentemente ela na passarela. Ela está melhor que a gente, amor. Ela está inteira, negrão. Ela, ó... 2019. A Naomi está com 50 e poucos anos. Quantos anos você acha que eu tenho? Não, você... Não, acho que ela tem mais de 50. Ela deve ter um... Ela fez videoclipe com o Michael Jackson que participou do vídeo lá atrás. Ó, ela era amiga do... Na época do áudio dela... Ela era amiga da Santa Ceia. Ela estava lá ali na... Ela era amiga do Gianni Versace que foi morto em 1991. E ela já era um ícone da moda. Exatamente. Gente, eu quero ser igual a ela. Eu quero me manter a Cisero KM. Entendeu? Ficar com 60 anos. Já pensou? Faturando igual quando eu tinha 30. Maravilhoso. Com aquele pique. E ainda bem valorizada no mercado. Porque ela faz campanha hoje com a Kendall Jenner. Que a Kendall Jenner tem que é 23 anos. Entendeu? Ela sim, ó. A Gisele 20 se aposentou e a Naomi... Não, mas a Gisele também se aposentou porque também não tinha... A Gisele já tinha ganhado tudo que tinha que ganhar, né? Não, sempre há muito pra crescer. Não, sempre dá mais. Mas posso falar? Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a pessoa que ostenta não é a que fatura, né? Não, não. Mas a Gisele... A Naomi não ostenta nada. Não, mas a Gisele tá de... A conta bancária fechou bem pra caramba. Casou bem pra caramba. É que ela quis tocar a vida de família, né? A Gisele ainda tinha muita lenha pra queimar ainda se ela quisesse. Dava, dava, pô. Ela saiu lá em cima. Você sabe que a Gisele... É, isso sim. Então, a Gisele desligou lá em cima. Se ela falasse... Sei lá, se ela falasse assim... Ah, que nem você. Não quero família. Ela tocava mais um ano. Eu gosto dela, mas eu sou de uma outra geração. Eu sou mais... Realmente, eu amo-se a Naomi. Teve... Tem algumas... Modelos... Você gosta de Shakira, né? Gosto. Mas depois vieram outras assim que eu gosto bastante. Tipo, Adriana Lima. Que eu acho que é... Adriana Lima. Nossa, gata, hein? Maravilhosa. É, Alessandra Ambroso. Maravilhosa, né? Alessandra Ambroso. Se ela soubesse o tanto que eu acho ela gata, ela casava comigo. Ela é gata. Ela é gata. Ela não deve fazer caridade assim. Mas é um filho da... Eu trago a pessoa aqui pra falar da história. Gabi, pessoas assim, a gente vai começar a fazer um pente fino melhor nessa produção. Entendeu? Pro convidado vir, porque o cara vinha aqui acabar comigo. Sabe por que as pessoas fazem isso com você? Porque você dá permissão. Uhum. O pessoal olha pra você, vê que é um bobão, aí faz o que eu vou fazer chacoca, né? Bom, o papo tá bom, eu vou encerrar já o programa. Obrigado, boa. E a gente volta a sexta com uma pessoa mais elegante aqui. Por isso que ninguém mexe comigo no Tadinho. Desde que eu cheguei. Mas assim, falando de maquiagem, e falando, por exemplo, você se mostrou e se mostra muitas vezes maquiado. E a maquiagem começou, na verdade, com os homens. Os homens se maquiavam antes de duas mulheres. É que a maquiagem faz parte da história do ser humano, de todas as culturas. Desde os síndios até os egípcios, até os... Né? Mas sim, mas eu... O que eu sempre falo pras pessoas, né? Apesar de eu ser uma pessoa... Eu sou exatamente o que as pessoas veem na internet, mas nada é por acaso. Entendeu? Então, tudo, absolutamente tudo que tem acontecido comigo, sempre foi planejado. Então, assim, quando eu decidi, quando eu entendi que a visibilidade trazia ganhos ao meu negócio, eu comecei a trabalhar a minha identidade visual na internet. Então, assim, você ser mais um viadinho na internet, isso aí não é diferencial pra ninguém, mas uma bicha na internet. Entendeu? Fazendo humor, que é o que muito tem hoje, ou se automaquiando. Então, assim, eu pensei assim, o que eu vou fazer na internet que vai marcar pra sempre? Né? O que qualquer artista faz no planejamento de carreira. As pessoas, elas acham que... Eu acho assim que essa coisa da mídia, do marketing, ela engana muito as pessoas, né? Porque as pessoas acham que aquela música daquele sertanejo, ela viralizou porque todo mundo gosta. eu disse, não, meu amor, a gravadora do sertanejo pagou pras rádios ficarem tocando aquela merda o dia inteiro e uma hora você começou a consumir aquilo. Entendeu? Então, foi assim que eu pensei. Eu falei assim, se eu aparecer mais uma pessoa se maquiando na internet, já tem milhares de blogueiras. Se tem uma área da internet que tem profissionais, é na beleza. todo mundo faz maquiagem. Até que não é maquiador. Então, eu falei, eu preciso criar uma identidade visual. Acho que você fez muito bem isso pra você pegar muito bem. Então, assim, qual que é a minha identidade visual? Barba e batom vermelho. Qualquer pessoa do Brasil que você mostre uma foto minha de batom vermelho, ela vai falar assim, eu já vi ele. Entendeu? Às vezes ela não sabe o meu nome, mas ela já me viu alguma vez. E aí, eu comecei a alincar o meu rosto à minha marca. Entendeu? Então, assim, Agostinho Fernandes, barba, batom vermelho e aí as pessoas que começaram a me chamar de Divo, né? Foram as pessoas. E aí, eu falei, loja do Divo, entendeu? Entendi. E assim que aconteceu, né? Na verdade, quem manda sempre é audiência, não é a gente. Mas foi tudo planejado. Você decidiu alguma coisa dos seus produtos? Meu nome é Pablo Agostinho Fernandes Tabeira. Eu não coloquei Pablo Tabeira, coloquei Agostinho Fernandes. É, dizem que Pablo também, a gente ia lembrar muito do Pablo Escobar, né? É, também. Que é famosão. Gente, eu não trouxe nada pra vocês, por que que eu não trouxe? Eu não sei, mas você não trouxe a sua bolsa, por que que você traz? Você não anda com nada seu? Pior que não. Aí, ó. Tá vendo? É assim, por que que eu não trouxe nada? Você que quer um batom legal, então agora é minha vez. Você que quer um batom legal, que quer um produto de pele legal, vai lá no catálogo da Avon, do Jequiti, pega lá, tá? Porque o simpaticão aqui não trouxe. Então você vai lá, dá uma olhada no catálogo, tenho certeza, falar que a do Real Podcast tem 15% de desconto. Pronto. Vai acontecer daqui alguns dias a presença da Madonna aqui nesse ambiente, sabia? Ele tá ansioso, né? E temos que pensar numa maquiagem que seja adequado à nossa querida Madonna. Veja bem, eu vou vim de Madonna, porque eu fiz uma aposta na internet e aí a internet colaborou pra que eu visse. Mas vai ser a única vez, vai ser só esse dia, entendeu? A gente tá... É daqui a pouco, não é? Daqui... Quantos dias? Dia 25. Dia 25. Então é isso aí. Eu vim de Madonna e acabou. Já vou pagar logo essa aposta e tá tudo certo. Tá vendo o que eu faço? Eu me mato aqui por esse programa. Não faz essa carinha, não. Não faz essa carinha, não. Tá, aí... Vamos continuar aqui. Você lança... Porque ele já queria maquiagem já pensando na produção da Madonna. Será que ele falou isso achando que eu ia me oferecer pra maquiar ele? Lógico que não. Lógico que não. Eu não faço maquiagem com qualquer uma, não. Olha... Aí depois... Tu é bicha. Porque as bichas, elas são rancorosas, entendeu? A bicha é rancorosa. Eu tenho um bloquinho de notas com todas as pessoas que me maltrataram quando eu era assistente de salão, né? E ainda voltarei para dizer... Você se lembra de isso, a vagabunda. Sensacional! Você é rancorosa, bebê. Não, meu amigão, você bate aí, bate aqui. E é fraco pra bebida, né? Bebeu dois golinhos, já tá... Já tá ali, né? Já o olhinho dele já caiu assim. Mas nem começou a beber... Você que, ó... Você que tá falando que ainda tinha... Por isso, produção... Bebendo tudo. Mais uma, por favor, que a gente precisa... É, porque a gente tá... Então, aí você faz a sua linha e aí você começa a atingir famosos. Quem foi o primeiro famoso que você... Sabe o que eu vi na arte? Inclusive, eu cobri essa parte. Por quê? Vocês colocaram assim, Agostinho Fernandes, maquiador dos famosos. Eu não sou maquiador dos famosos, tá? Não é? E dentro do meu planejamento, não. Eu não quero que você me chame como maquiador dos famosos. Mas quem foi isso? Dentro do meu planejamento, eu olhei pra minha carreira e falei assim, eu não vou maquiar famosos. Porque se eu vou maquiar famosos, ao invés de eu ser o Agostinho Fernandes, eu vou ser maquiador de fulano. Não, não é isso. Eu não quero ser maquiador de fulano. Então, assim, eu maquio famosos só uma vez. Suzana Vieira é minha amiga. Suzana Vieira, nunca maquiei ela, tá? Ela fala assim, quando que você vai me maquiar? Eu vou falar assim, amiga, vai ser assim, uma única maquiagem, uma maquiagem épica, uma mega transformação que vai ser comentada no Brasil inteiro. E só. Se eu te maquiar duas vezes, as pessoas começam a falar que eu sou o teu maquiador. Eu não sou maquiador de ninguém. Nunca fui. Já maquiei várias pessoas famosas. Várias. A primeira... Eu já maquiei várias, né? Não, não é... Até bailarina do Faustão, assim, naquela época. Eu acho que o pessoal da arte colocou isso daí. Deixa eu te explicar. O pessoal da arte, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que eles quiseram assim. É que nem você tá falando agora. Ah, eu já maquiei vários famosos. Aí eles colocam maquiador de famosos, mas não é. É que... E a minha pergunta foi assim... Acho que o maquiador dos famosos é o Torquato, né? Ele maquia todos os famosos. Você não acha que é o... É, pode ser o Torquato, é verdade. Não, é que o outro é o Torquato, que eu ia falar, é verdade. É verdade. Acho que é o Torquato, ele maquia todos os famosos. Não, o que eu quis dizer na minha pergunta é o seguinte, que nem a gente tava falando, você veio do Uruguai, aí você veio pra Floripa, Floripa você veio pra São Paulo, aí você lança a sua linha, mas assim, em algum momento da sua vida... Até porque eu sou o famoso. Exatamente. Você se maquia. Até porque eu ganho mais que os famosos. A minha empresa fatura mais que os famosos. Você vê, aí ó... Bicho ostentação. Aí, o que que acontece? Não, mas o que eu quis dizer é a pergunta assim, em algum momento da sua vida, um famoso chega até você, assim, que eu digo assim, você começa a entrar nesse meio. E aí, essa foi a minha pergunta, que primeiro famoso foi? Porque hoje, por exemplo, eu sei que você, por exemplo, é amigo da... Primeiro, primeiro, primeiro. É amigo da primeira dama. Primeira famosa que eu maquiei, que eu amava maquiar, que ela é uma pessoa bem legal, a Valesca Popozuda. Ela é uma pessoa bem bacana, bem bacana, tem uma história bacana. Ela é uma mulher bacana, sabe? Muito simples. Mas depois eu maquiei outras pessoas também, mas sempre assim, maquiava-se uma vez, pá, pá, pá. Maquiava-se uma vez, pá, pá, pá. Michelle, que você perguntou, Michelle Bolsonaro, maquia-se uma vez também. Aí, ó. Tá vendo? Só uma única vez. As pessoas falam também, né? Só que no caso da Michelle, eu acho que a mídia, ela me menciona como maquiador da primeira dama pra dar a entender que eu presto um serviço e recebo alguma coisa. Não, acho que não. Não, não. Ela mora em Brasília, mora em São Paulo, como que eu vou maquiar ela? Não tem coisa. E eu acho que eles fazem isso de propósito, mas eu já dei um jeito de mudar. Eu jogo uma indiretinha. Esses dias fiz um meme com ela, falamos assim, ah, maquiador, só me maquiei uma vez. Pronto. É porque eu acho que tem... Não, eu concordo. A gente sabe como funciona. Eu sei como funciona. É isso que as pessoas não entendem, né? Que o que acontece na mídia é que quem manda é quem tá pagando, sabe? Então, assim, ninguém faz uma capa da revista X porque as pessoas amam aquela pessoa e ela é a capa que é a cara do momento. Não, mamãe. Aquela pessoa vai pagar pra fazer aquela capa e ela vai estar cobrando das pessoas que ela está usando. Então, assim, ah, eu vou fazer a capa da revista X, eu vou falar pra joalheria tal, me pagar 30 mil pra usar a joia dela e o terno de fulano e a camiseta de ciclano e o cabelo e a maquiagem de outra e aí eu tiro o dinheiro pra pagar a capa e o que sobra é meu. Pronto. É assim que a mídia funciona, né? Então, eu sei que isso é feito pra me deslegitimar como maquiador ou dar a entender que eu presto um serviço só que eu não presto esse serviço porque eu moro em São Paulo e ela mora em Brasília, né? E ela também se maquia sozinha, ela se maquia muito bem. Mas, assim, a gente sabe como funcionam as coisas e a gente tenta ser adequado. Também eu não posso ser totalmente contra a mídia, né? Então, quando você fala de mídia, por exemplo, assim, ó... Que eu preciso dessa articulação, desse braço, né? A gente precisa, né? Apesar do Instagram hoje ser muito forte, mas a gente precisa sempre estar um pouco articulado e nem toda a mídia é ruim, né? Hoje em dia a gente tem ali um 20% que é muito bacana. Então, quando você fala assim... Forbes, por exemplo, a revista Forbes, me interessa, né? Danilo Gentili, que eu já fiz, né? Que me dá essa liberdade... Ah, você já fez o Danilo? Aqui mesmo, né? Aqui é um lugar bacana também que você tem liberdade de falar, né? Ah, você até misou. É. Mas é assim que acontece. A mídia, ela é isso. A mídia, a rádio, né? É. Pode falar disso ou não? Pode, deve. É que as pessoas não sabem, né? A mídia, a rádio é assim. Rádio, por exemplo, se eu quiser amanhã, eu quero me tornar cantor e eu quero viralizar uma música minha, eu tenho que ver... Ah, tem. Né? Ver quanto que eu vou investir, né? Pra aquela música ser tocada e fazer ela viralizar, pronto. E aí eu me torno famoso. É toda uma estratégia de comunicação. É toda uma estratégia, é. Então, assim, o cliente, ele é, o cliente consumidor, ele é induzido a consumir, né? Uhum. É. No meu caso, particularmente, em relação à comunicação de massa, através de campanhas publicitárias, vejo uma forma muito inesperada. Se não sou eu, foi orgânico. Foi orgânico. Mas porque você é de uma geração aonde as figuras populares, elas eram espontâneas. Hoje elas são criadas, tá? Então, por exemplo, você é exatamente o que a gente via lá. O que as pessoas viam lá. Você, Silvio Santos, né? São pessoas que... A pessoa... A TV olhava pra aquela pessoa, via que ela tinha carisma e sabia que aquela pessoa se tornaria popular rapidamente e amada por todos, correto? Hoje é diferente. Hoje você pega uma pessoa, qualquer uma, você molda ela, treina ela pra falar o que as pessoas querem ouvir e aí você coloca ela num lugar de destaque com o discurso que é um script. Só que a pessoa, ela não consegue, por exemplo, dar uma entrevista ao vivo. Se ela for dar uma entrevista ao vivo, ela se perde porque ela não sabe o que falar, né? Que aconteceu muito em reality show, então, assim, a pessoa era famosa e as pessoas achavam que aquela pessoa era aquilo e aí vai pra um reality show e no dia a dia as pessoas veem que não é mais aquela pessoa. Porque tinha um roteiro, um script a ser seguido. Eu vejo muito assim... Tô vendo agora, assim, algumas pessoas que tem no Instagram que falam assim, gente, não é possível que a audiência não perceba. Pessoa que não consegue gravar 45 segundos de stories sem ler o script. Você vê que a pessoa está lendo o que ela tem que falar em 45 segundos. Isso aí é um produto de marketing montado, diferente. Hoje em dia é diferente, mas também é válido. Acho que o mercado é isso. O mercado do entretenimento... É o momento, né? O mercado do entretenimento é isso. Você cria as pessoas. Assim como o Mickey foi criado, assim como os Power Rangers foram criados, a Xuxa foi... Criada. A Xuxa até ela era um produto original, né? Na época, bom... Na verdade, todas essas pessoas de gerações anteriores, elas são aquilo, né? Quando você fala de mídia, por exemplo, você fala de mídia, você estava falando que hoje é criado as coisas, etc. Por exemplo, assim, quando você, por exemplo, tempos atrás... Posso dar um exemplo para finalizar? Agora, o que está em alta é o que a gente tinha conversado, né? Então, assim, aquela coisa de... As identidades diferenciadas. Então, se hoje eu pegar, por exemplo... Vamos supor que eu me torno empresário, né? De celebridades, né? Então, se eu pegar uma pessoa que ela tem um perfil, um perfil, assim, de uma pessoa que só fala em empatia, que só acolhe com a morte do mundo, que ela é assexuada, que ela é não binária, que ela pinta o cabelo colorido. Então, assim, essa imagem é a imagem do momento. Então, eu sei que aquela pessoa vai popularizar rápido e ela vai converter para mim, né? Porque as marcas querem pegar essa pessoa para agradar o público. É isso que acontece, né? Então, aí quando você fala de mídia, de como acontece, por exemplo, tempos atrás, assim, quando você, por exemplo, era a favor, assim, ao Bolsonaro nas eleições, você perdeu alguma coisa? te atrapalhou isso, esse apoio ao Bolsonaro? Ah, acho que você sempre perde e sempre ganha, sabe? Só que, assim, quem perde mais, eu acho que é a pessoa que ela, não é a pessoa que fala o que pensa, mas a pessoa que cria um personagem. Então, assim, eu sei que eu perdi, mas que eu não devo nada a ninguém. Isso, para mim, é muito importante. Eu não devo nada a ninguém. Eu posso hoje entrar na internet, ligar o celular e fazer uma live sem precisar ficar me policiando com o que eu direi. E essa liberdade, para mim, ela não tem preço. Eu poderia realmente seguir esse roteiro politicamente correto que tem hoje e eu faria muito mais publicidades. Eu faria muitas publicidades para o Boticário, para a Avon. Eu faria muitas campanhas publicitárias, porque a minha imagem, ela é uma imagem contemporânea, mas o meu discurso, não. Entendeu? E isso faz com que eu não me venda bem para a publi, né? Tanto assim que eu não faço. Mas eu prefiro ter essa liberdade, né? Tanto assim que quando você sai do politicamente correto, a primeira coisa que acontece é deles quebrarem os contratos, né? Eles quebram. Simplesmente te cortam do universo. Você perde tudo, exatamente. O que você está falando é o seguinte, que você fala o que você sente, você fala a verdade e você tem a tranquilidade depois de entrar e fazer qualquer live sabendo que você não deve nada a ninguém porque você só falou a verdade. Sim. Entendi. E, por exemplo, você continuaria com esse apoio para o ano que vem, 2022? Não, eu nunca mais vou falar de política. Isso é uma coisa que eu já decidi. Foi naquele momento, naquela época, para aquela situação, né? Então, assim, não é uma coisa assim, eu não quero ser político, porque se eu começar a falar muito de política na internet, as pessoas já acham que eu quero ser político. E aí você fica... E começa a tirar um monte de pau ao lado, né? Não, elas querem que eu seja político. Eu não quero ser político. E você fica estigmatizado com aquela imagem. Você tem um universo de coisas para... Seria isso? Mas isso aí não me importa. Assim de eu ser vinculado, porque, de fato, a gente é o que a gente aborda na internet. Certo, certo. Então, assim, eu sou maquiador. É impossível você não abordar um assunto na internet e depois não querer ser parado na rua para as pessoas te perguntarem sobre isso. Sabe uma coisa que você... Uma situação que você me faz remeter a uma pessoa, uma celebridade que se tornou político também, que esteve muito no mundo da moda e que as pessoas tinham um carinho enorme? É o Clodoville. Todo mundo fala. Faz uma relação, uma relação à sua... Mas eu acho que a política do Brasil, ela é muito suja, sabe? Parece que o pior da escória do ser humano está lá dentro, sabe? Então, assim, você vê umas coisas ali que... Meu Deus, você pensa assim, gente, não tinha ninguém mais... Menos complicado do que aquela, né? É... Nenhuma ficha mais limpa para estar ali ocupando aquela cadeira, sabe? Então, assim, eu jamais conseguiria viver nesse ambiente. É um ambiente muito tóxico, né? Não conseguiria viver nesse ambiente. Eu acho que até hoje o único que não desenvolveu essas coisas foi o Tiririca, né? Ele ficar ali quieto. Eu acho que é um ambiente muito assim... Eu acho que é um ambiente tão ruim que às vezes a pessoa, ela nem tem mais... Ela não tem uma má intenção, mas lá dentro tudo funciona daquela maneira, né? O ambiente te conduz aquilo. É. É. Jamais. Não entraria. Não teria estômago para isso. A política do Uruguai é melhor? A política no mundo é assim, né? Exatamente. Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, eu acho que é assim. Não. Lógico que não. Lógico que não. Você tem, por exemplo, assim, você quer comparar, por exemplo, vamos lá, você quer comparar a política do Brasil com, por exemplo, a do Reino Unido? Não. É, tem alguns lugares, né? Tem lugares, por exemplo, o Japão. Mas o sistema... Mas o sistema... Mas o sistema político é diferente. Sim. O sistema político é diferente. O que que acontece, né? Acho que a política, ela movimenta muitos interesses. E também devem acontecer muitas coisas lá dentro que a gente nem sabe, né? A maioria. A maioria, irmão. O que que está acontecendo, né? Que nem aconteceu agora em 2019 que a gente ficou... Foi aberta aquela caixa preta com os empréstimos do BNDHest. E aí tinha dinheiro do Brasil espalhado pelo mundo. E tu fala assim, meu Deus. Era 20 bilhões aqui, 15 bilhões lá. E tu fala assim, gente, mas esse dinheiro saiu da onde? Foi daqui, do nosso trabalho? E por que que ele foi pra lá? Por que que não foi aqui? Por isso que você fala que o Brasil é um país extremamente rico, né? Entendeu? Então, por que que essas coisas acontecem, né? Acho que é... Isso aí é muito estranho. Mas se política, assim, é uma coisa que eu não falo mais porque também não estou acompanhando, né? Eu acho que eu fiz a minha parte, né? A favor dessa mudança. E agora... Não tenho mais o que fazer, né? Não é porque eu sou amigo de fulano, de ciclano, não que eu vou ficar o tempo inteiro falando de política, né? Assim como eles não falam de maquiagem porque são os meus amigos, entendeu? É a mesma coisa que eu queria que os meus amigos falem de maquiagem, né? Ou consumam mais maquiagem, né? Então, assim, eu não... Eu realmente não estou por dentro. Tem algumas figuras, assim, que eu tenho aversão, né? Que não é que eu não gosto, eu tenho aversão, sabe? Tem alguns discursos que eu tenho aversão, mas isso é... Quando você fala de discursos com aversão, por exemplo, assim... Discurso de manipular, sabe? Discurso manipulador, sabe? Porque, assim, não tem voto mais fácil para o político do que ele falar para quem é desinstruído ou para quem falar para quem tem alguma pendência emocional. Então, assim, você está falando para um monte de gente que nasceu sem pai. Você fala assim, eu quero ser o pai de vocês, entendeu? Isso aí é coisa de demônio mesmo, de... Vamos mudar de assunto que eu não quero ser processado. Isso, isso, isso. É coisa mesmo, assim, de golpe baixo, sabe? É a mesma coisa que você me dizer assim, olha, Agostinho, a minha maior dor é que eu, sei lá, quando eu era jovem, eu... Eu sempre tive o sonho de ter uma moto, sabe? E eu falasse, olha, quando eu me tornar um maquiador famoso, eu vou dar uma moto para todos esses jovens que sonharam em ter uma moto na adolescência e nunca conseguiram. Está entendendo? Estou entendendo. Tipo assim, isso aí é coisa de demônio mesmo, de gente, assim, totalmente psicopata, manipuladora. Eu tenho pavor dessas pessoas, sabe? Tenho pavor, né? Porque eu conto a minha história abertamente e isso faz com que algumas pessoas acham que eu não sei o que eu estou falando, né? Então é a mesma coisa que eu falar. Mas você demonstra ter uma coisa chamada inteligência emocional. É, então assim, mas eu não vou... Imagina que eu conto a minha história e daí vem uma pessoa e fala assim, ah, é porque, né? Nossa, se eu fosse... Se você fosse o meu filho, eu jamais teria feito isso com você, entendeu? Aí a pessoa tenta te comprar pelo emocional. E aí depois você, amor, claro que você ia fazer também, né? Se estivesse na mesma situação, você ia fazer, né? Vou abrir aqui a pergunta do Superchat para que o Agostinho responda aqui o pessoal do Superchat. então aí, ó, vocês do Superchat vai mandando. Agostinho, ó, o pessoal do Cotes está perguntando aqui, ó. Agostinho, você é uma pessoa que conquistou o sucesso. Teve alguma dificuldade por ser homossexual? Pode nos falar quais e como contornou as situações? Primeiramente, o que é sucesso, né? Porque assim, eu não sei, eu conquistei o sucesso para quem? Tem muita gente que jamais queria ter o que eu conquistei. Porque tem gente que quer viver numa casa, que o sucesso para a pessoa é ter dinheiro para pagar uma boa escola para o filho. Não, mas posso falar? E um plano de saúde. Não, não. Você entendeu a pergunta, ó. É, mas eu entendi. Mas vamos diminuir 10 mil saísseis aí para a gente responder para as pessoas, tá? Então, mas você não concorda? Eu conquistei o meu modelo de sucesso. Que é normal. A pessoa era pobre, ela quer o que? Ficar rica. A pessoa tem o cabelo crespo quer ter o cabelo liso. A pessoa é careca quer ter cabelo. A pessoa tem muito cabelo quer ser careca. Raspa o cabelo. Já viram essas pessoas que tem muito cabelo e raspa? Sim. Então, assim, eu conquistei o meu modelo de sucesso, mas eu não sei se isso foi, assim, a minha orientação sexual porque eu nunca... Porque, assim, eu acho que a minha orientação sexual eu nunca coloquei ela no currículo, né? Só quando eu me prostituía mesmo, né? Porque orientação sexual e o quê? Orientação sexual. Então, de repente, se você é gay, faz programa, atende homem. Se você é hétero, atende mulher, né? Ou caçais. Então, assim, eu não vejo como eu posso me promover com orientação sexual nem como ela pode me atrapalhar, né? Entendi. Entendi. Eu não vejo isso, mas eu acho que se a pessoa acredita nisso, isso vai acontecer mesmo. Se ela acredita que isso pode acontecer, Mas é porque o poder, você determina, o poder tem em você, não no outro. É, eu nunca dei autoridade também, né? Você estava falando quando você fez problema, etc. Você atendia mais homens casais? Como é que era que te procuravam? Homens, né? Ah, não foi tão sofrido assim. Não é fácil, mas também não é sofrido, mas não era nem fácil nem sofrido, porque você conversa com uma pessoa, você sabe quem está do outro lado, né? Então, às vezes, você sai com uns caras que eu falo assim, eu que deveria estar pagando. Sério? Aham, claro. Mas era mais, por exemplo, era gente casada? O cara que te procurava era um casado ou era um solteirão mesmo? Não, acho que era mais pessoas, sei lá, não lembro, não ficava perguntando. Estava preocupado com o dinheiro, amor. Estava preocupado com o nosso psicólogo. E teve casais também? Não. Não? Não. Nunca vi uma mulher nua, acredita? Tu já viu? Ou todo? Direto? Nunca vi. Sério? Pera, pera, eu não entendi a risadinha. É a grande pergunta. Ô, Gabi, eu não entendi a risadinha. Nunca, jamais, nem vou. Ô, Gabi, você já tá com um trabalho em mente? Nunca, mas é o fetiche de algumas pessoas. Elas saem que eu sou gay porque eu nunca sei como uma mulher fazigente. Eu não sou louca, eu não sou sapatão. Então, você, quando você começou a atingir uma fama, já fizeram uma proposta pra você? Não. Não? Porque eu não comunico isso na internet. Não tô falando comunicar, irmão, tô falando fazer uma proposta. Você é um cara muito divertido. Mas as pessoas, elas, o que você recebe das pessoas sempre tem uma relação direta com como você se mostra. Então, você se mostra brincalhão. Entendeu? Então, esse pessoal que fica postando foto de bunda pra fora, ou tipo, seminu no Instagram, tu acha que recebe propostas de cargo executivo? Não, lógico que não. Lógico que não. Não. Mas o que eu tô... Sorry. Não, você não entendeu o que eu tô falando. E eu me mostro como na internet? Como o divo, maravilhoso, não. Então, mas você é um cara, ó, você é um cara brincalhão que a gente tá brincando. Ao mesmo tempo, você tem uma rede de pessoas que chega perto de você porque gosta de estar perto de você pelo seu jeito brincalhão de ser. E às vezes, alguma pessoa que é sua amiga, que tem ali uma liberdade com você, que quer falar assim, putz, eu quero fazer uma novidade, sei lá, eu quero fazer uma novidade, sei lá, pro namorado e fala assim, ó, você não quer vir junto? Ou o namorado pediu? E aí a pessoa te conta, fala assim, o Agostinho, vou falar com o Agostinho. É viado. Você vê, né? É viado. O papo tava bom, gente. Obrigado. Vamos encerrar. O que ele tá querendo perguntar é se eu comeria ele na frente da esposa. Pronto. Como é que é? É isso que você tá querendo saber. Eu nem casado, eu sou nem namoro. Esquece. Esquece. Já que você entendeu assim, esquece. Então vai, vai. Meu amor, olha pra mim. Eu não sou uma bichinha qualquer uma, eu sou uma senhora bicha. Entendeu? Dá licença. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sei pra que eu faço esse programa. Você está no momento terapeuta. de vocês. Eu acho que as pessoas, elas podem ficar assim um pouco até surpresas, admiradas com o que eu vou falar aqui agora, né? Mas eu entendo que a minha vida toda, desde jovem, sempre foi uma transação. Transação? Uma transação. Um business. Tá. Então hoje, se eu tiver um relacionamento, ele vai, as pessoas podem ter, e não tô falando nada assim, isso aqui eu já falei na internet. se eu tiver um relacionamento amanhã, as pessoas podem ter certeza absoluta de que, no mínimo, aquela pessoa é bilionária. Entendeu? Entendi. No mínimo. Só que eu vejo o business... Eu vejo o business em todas as áreas da minha vida. Eu sou assim. Entendeu? Porque eu olho pra você, eu vejo esse gente, esse homem aqui poderia ganhar dinheiro de tantas maneiras, sabe? Então, assim, eu não tenho o sonho da família perfeita, porque eu não nasci na família perfeita, né? Boa. Eu não nasci na família perfeita. Então, pra mim, é... Pra mim, é assim. Então, se não for assim, eu prefiro ficar sozinho. Eu não tenho essa mentalidade que muitas pessoas têm de criar alguém pra dividir o aluguel, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa, Gustinho. Diante de toda essa visão que me parece muito agradável, muito madura, existe uma influência literária, livros que te fazem ampliar a sua visão? Como é que é isso? Tem vários livros que eu gosto bastante. É, mas o meu é de Planejamento de Carreira da Beleza. Mas eu tenho vários livros que eu gosto bastante. Sete Leis Espirituais do Sucesso, um livro bem bacana, do Deepak Chopra, não sei se você já leu. Eu li esse, eu li desde os 12 anos os livros dele. É, sim, maravilhoso. Transforma em Seus Sonhos em Vida, Segredo. As 48 Leis do Poder. Também, é, também. Eu gosto bastante, eu acredito muito nisso. Então, assim, hoje, por exemplo, eu entendo assim, isso que eu talvez esteja assumindo uma coisa que todo mundo pensa assim, uma pessoa que nasceu em uma família rica, uma pessoa que é muito famosa, que tem muito poder, ela sabe que ela vai ter que se relacionar com alguém que esteja ali empatado com ela, né? E eu considero que o nosso patrimônio, ele é um conjunto, hoje em dia, o patrimônio não é mais o dinheiro que você tem na conta. Então, assim, hoje em dia, você tem um patrimônio, a sua imagem, então, por exemplo, o Michael Jordan, sabe isso que ele ficou bilionário? não foi com o basquete. Com o marketing dele, com os produtos. Foi com a imagem, então, assim, o rosto dele é o patrimônio, né? Então, assim, patrimônio hoje em dia não é mais você ter dinheiro na conta, patrimônio é a sua imagem, a sua história, as pessoas que você conhece, patrimônio é também os seus imóveis, a sua marca, entendeu? Então, às vezes, você começa a desminuzar e desminuzar isso aí, você vê que em cada área da sua vida você construiu ao longo dos anos uma mina de ouro, sabe? Eu sei que eu sou uma pessoa cobiçada, sim, né? Mas ainda não sou cobiçada por quem eu gostaria. Falando em relacionamento, entendeu? Eu nunca vou dar mole pra você. Não, não faço caridade. Tá aqui, pra tu me levar nesses, pra tu me levar nesses motores, meuzinho de estrada de R$30,00, e ainda querer rachar a conta, jamais. Jamais, né? Jamais, eu tô mais pra cheque árabe, entendeu? Entendi, entendi. Seria super feliz, inclusive, as pessoas, acho que as pessoas se preocupam muito com coisas que elas são uma ilusão, sabe? Ai, eu quero alguém que me ame. Gente, mas o que é amar? Pra mim, a pessoa me amar, ela me dá uma bolsa de R$30,00, ai, que delícia. Uma joia, um avião, um helicóptero. Ah, tá mole, é. Um avião, um helicóptero, só isso. Ah, e pra mim, a pessoa me amar é ser fiel, tá? Daí, a pessoa é fiel a você, porque tá pressa. Aí não tem com quem transar, pronto. Fiel. Tem como. Mas eu sou assim, né? Mas eu acho que ninguém deveria ser assim, inclusive você que está assistindo, não seja influenciado por mim. Ah, agora que vai ser. Mas a vida é um business, tá? É uma coisa que as pessoas têm que começar a entender, né? Tudo é dinheiro? Tudo é business. Tudo é interesse? Negócios. Negócios. Tudo é negócios, hoje em dia. E eu prefiro chegar logo assumindo que existe um interesse do que eu ficar naquele papinho de, ah, eu sou uma pessoa totalmente dessa pegada. Desculpa, eu não sou. Eu não sou. E eu já tive a outra experiência de eu tentar trazer do passado pessoas para o presente, porque eu cresci muito e elas ficaram lá atrás e aí só se foge. Então eu começo a se envolver com pessoas que estão ali no teu ambiente. Não faz sentido, entendeu? Imagina tu sair do teu bairro hoje, vai lá, conquista o mundo e volta para o bairro. Não existe. Você não fala mais a mesma linguagem que as pessoas. Já mudou a sua roupa, mudou as suas características, mudou todo o ambiente por dentro e por fora. Exatamente. E isso que eu estou falando, vai ter gente que vai estar me criticando. Aí eu vou falar assim, meu amor, isso aí não é nem o que eu estou falando, é bíblico. Se anda essa cavalo, né, por que andar com gente que anda a pé? É bíblico, querido. Exatamente. Hoje você fala que você cresceu, etc. Hoje a sua empresa, você tem quantos funcionários que você atende? Direta ou indiretamente deve ter 100, sei lá. tem muita gente. É o dia inteiro chegando o boleto. O dia inteiro, boleto, nota fiscal, boleto, boleto, boleto. Tem muita gente. Mas eu lido muito bem com isso. A área, a área que, eu acho a sua área que você trabalha, uma área muito... Eu sou um bom gestor. É, então, eu acho que você, a área que você trabalha é uma área muito legal porque ela nunca para, né? Uma área de, sempre de cuidado de beleza, etc. A área da beleza não tem crises. A pessoa, ela pode estar... Endividada. A pessoa, ela pode estar com a geladeira vazia que ela vai comprar um batom. Entendeu? Como é que é? Eu sou assim. Eu sou assim. Eu mostro também nos stories, tá? Eu como miojo, mas a minha bolsa, essa bolsa aqui é 30 mil reais. Eu como miojo. Entendeu? Faz questão de economizar em comida para comprar coisa de luxo. porque eu sei que essa bolsa vai abrir portas que eu comer bem em casa não vai abrir. É um código, né? Uhum. É um... Você chega numa reunião... Deixa eu ver... Você chega numa reunião de negócios, bota a bolsa em cima da mesa. Bota aqui. Com licença. O quê? Aí a pessoa que queria comprar de você 10 mil compra 100 porque ela vai falar assim, gente, eu não vou passar vergonha aqui comprando só 10 mil reais. Mas veja bem, essa etiqueta aqui, 25 de março. Cala a boca. Isso tem que dar valor. É que você mandou muito valor. O negão já sabe que é assim, né? Exatamente. De outra geração, entendeu? Só que eu trabalho nesse mercado, né? Que é um mercado mais... A pensar... A minha marca, ela tem uma proposta de luxo acessível porque eu gosto disso. Na verdade, eu tenho... Apesar de eu parecer sanguinário, assim, nos negócios, eu tenho um lado muito humano nos negócios que é assim. Eu quero... Eu quero. Que a minha cliente tem a experiência que eu tenho quando compro uma bolsa de 30 mil. Então, ela compra os meus produtos com o preço que ela pode pagar. E ela tem essa experiência. Ela fala assim, nossa, são os produtos Agostin. São produtos muito bons e é a metade do preço do que custa uma outra marca na farmácia. Que não tem tanto esse status. Sabe? Que não são tão bons. Então, eu gosto disso. Eu acredito muito nisso, sabe? em a gente levar, tornar o luxo uma coisa democrática. Entendeu? Entendi. Isso é maravilhoso. Porque toda pessoa que tem... É um dos segredos da minha marca, tá? Tornar o luxo democrático. Mas as pessoas que moram, que trabalham em casa, assim, trabalham em serviços mais básicos, elas sonham em ter um carro importado. Quando não tem esse carro, ela pega a logomarca do carro e põe na brasília dela para ter a sensação de que ela está ali. Ela está projetando, está plasmando. É. Exatamente. Eu parto do seguinte princípio. Deus é abundância. Todas as pessoas podem e devem absorver essa grandeza de vida. Eu também acredito. Exatamente. Veja só. Por exemplo, essas semi-joias são da minha linha. Elas são semi-joias. Correto? Só que todas as peças que eu desenvolvo visualmente parecem joias. Então, isso aqui custa R$ 98,00. Semi-joia. Mas se ela fosse de ouro maciço, ela custaria em torno de R$ 6.000,00. Então, o que eu quero? Que a minha cliente pague o que ela pode pagar, mas que ela não deixe de sentir que tem algo luxuoso e que as pessoas pensem que ela realmente está com uma joia. Sim, entendi. Entendeu? Você leva o conceito para a pessoa. Porque esse é o grande segredo meu, eu acredito, de eu ser uma pessoa tão próspera que eu não quero só acumular para mim, entendeu? Eu gosto de levar isso para as pessoas. Eu sou uma pessoa totalmente doadora. Inclusive, eu fico no celular fazendo pix para a ONG de cachorro o dia inteiro. Anota um pix aí que eu vou te passar. Ele é um cachorrão. É, eu sou um cachorrão. Ala, cachorrão. Lata aí. Você manda cachorro no cima. Lata aí, Ala. É um cachorro. Você manda isso. Você manda uns 5 mil, eu faço au-au para caramba. É assim, né? Está vendo? Olha a cara que faz. Está vendo? E você? Você não tem falado muita coisa. Eu sou apenas uma pessoa que corrobora com as coisas que fazem sentido e à medida que eu ouço algo que... Eu sou sem sentido. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer porque eu acho que uma hora eu vou estar no seu lugar. Quando você olha para trás, o que você sente e o que você pensa? Eu sinto que eu estou nem perto da metade do que eu vou adquirir. Sim. Mas o que você já fez é o que eu quero saber. Olha, eu fiz coisas assim que realmente foram disruptivas. Sim. Você pensar que um bailarino aqui no país em 1979 se colocasse como bailarino e chegasse à condição de ser um protagonista de uma campanha publicitária e transformar essa rede de lojas em uma grande rede nacional e até mesmo internacional ela chegou num nível de faturamento tão alto que ela é multinacional no caso. Que em 1970 1989 ela faturava aqui no Brasil mais do que na Alemanha que se faturava eram 400 lojas lá e aqui tinham apenas 75. Então, quando eu paro e observo lá atrás tudo isso que foi plantado eu tenho a sensação que agora é o momento de eu estar acolhendo reestabelecendo o contato com o público que cresceu me vendo. Então, assim, a grande curiosidade minha é ver a partir desses momentos que estamos vivendo. E essas marcas que você trabalhou naquela época que agora está rolando muito isso, sabe? Porque nós estamos vivendo uma fase em que as pessoas estão com saudade. Agora é uma fase muito saudosa. Então, por exemplo, artistas que estavam não estavam sendo consumidos voltaram a ser. Madonna, Cher, Celine Dion que ficaram um tempo, claro. Madonna não era consumida? Veja só, mas ficaram... Presta atenção, porra. Mas eu estou prestando atenção. A Madonna faz... Caralho. A Madonna é uma que mais ganha no mundo por... Caralho, presta atenção. Caralho, eu estou prestando atenção. Fala direito. Meu filho, presta atenção. Tá? 2014, 2015. 2015 até 2018. Três anos. Quer bater uma aposta que a Madonna estava em turnê? Quer que eu dê um Google aqui? Veja só, não se falava em Shakira, por exemplo. Não, mas... Volto agora. Mas peraí, tá vendo como mudou o assunto? Você gosta de dar paulada, mas mudou o assunto. A Madonna sempre já jogou o mundo. Todas elas têm a sua... Rihanna, está voltando agora. Exatamente. Tá entendendo? Mas agora, a Rihanna estava, antes da pandemia, estava bombando. Gente, está bombando, mas assim, não está no mega consumo, entendeu? Mega consumo, Mas quem estava no mega consumo na pandemia? É isso que eu estou te perguntando. Consumo massivo. Ou outras Cadbis, por exemplo. Tá? Mas a Madonna estava, a Madonna sempre fez. Por exemplo, um exemplo que ele está querendo trazer... Não estou dizendo que a Madonna não é rentável, tudo pelo contrário. Estou te dizendo que as pessoas voltaram a consumir as primeiras músicas da Madonna, da carreira delas. Você está entendendo? Entendi, entendi. Aquela like a diverge. Exatamente. Então assim, ela pode estar lançando músicas novas, mas o mundo está numa fase... Porque agora assim, vamos combinar que a arte hoje em dia, ela está muito superficial. Muito. Nossa, as músicas brasileiras, gente, é toda a mesma letra. Bunda, 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 bate a bunda, bate a bunda. Eu falo assim, gente, não é possível. E o Instagram? Não é possível que eles só conseguem fazer esse tipo de música. A mesma batida, a mesma letra, a mesma dança, a mesma identidade visual. Gente, não é possível. Então o que que as pessoas... O que que acontece? A arte caiu, a qualidade da arte caiu e aí as pessoas começaram a voltar a consumir coisas que fizeram muito sucesso nos anos 90. Por exemplo, nos anos 2000, né? Você tem razão, mas aí dando sequência ao que você está comentando, eu falo, por exemplo, Michael Jackson. Inclusive a Anitta regravou Garota de Ipanema, entendeu? Por que que tu achas que foi? Tu acha que foi porque ela queria? Porque ela ama essa música? Não, porque ela sabe que teve uma volta do consumo do passado. Entendeu? Mas então, com base nisso que você está falando, a Michael Jackson, no caso, é uma referência... o Michael Jackson está super... Super aparente aí no TikTok. O Michael Jackson está em altíssima. Tem até dublé do Michael Jackson ganhando uma grana, meu amor. Exatamente. E aí você... Já veio aqui. Ah, como que é o nome dele? Rodrigo Teaser. Mas veja só, eu acho que realmente existe um momento que as pessoas vão buscar em mim um momento da nostalgia. Estou aguardando que isso aconteça. Por favor, se liguem no negrão aqui. Mas as marcas fazem isso, né? Fazem isso. As marcas fazem também, né? Ah, que bom. Está vendo? Eu acho que... Eu vou falar para você que eu estou feliz é que, tipo, o mundo está vacinando, vai começar a ligar de novo. E... Eu quero exatamente... Eu acho que não sei se vai voltar a ser a mesma coisa, né? Você acha que não? Eu também acho que não. Para mim também não mudou nada porque eu não saio de casa, então assim, não saio de casa, não gosto de balada, não gosto de bloquinho, então para mim não mudou nada, mas tem que voltar, né? Não, vai voltar do mesmo jeito. Tem gente que é fervida, que gosta de... De fervo. Ah, ué, eu não gosto, eu nunca gostei. Então quando falaram assim, ah, é para ficar em casa, eu falei assim, meu filho, eu só fico em casa. Só fico em casa, eu não saio mesmo. Obrigado. Já tive Covid já, não? Entendi, entendi. Você já teve? Não. Não. Não? Não. Tá vendo? Todo mundo já teve. Não, hein? Já tomei vacina, estamos naquela fase de ligar já. Mas eu achei, eu acho que, tipo assim, tem uma coisa que, não sei, é meu jeito de ver o ser humano. Muita gente falava assim, ah, a Covid veio para mostrar algumas coisas. Eu não, eu já era antissocial, agora eu fiquei pior. Você é chatão. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só de leve, né? Só de leve. Ah, eu não sei, né? Eu não sei o que dizer. Acho que talvez veio para mostrar que a gente não vale nada, né? Que pode pegar uma doença e morrer. Isso eu concordo, né? Sim. Sim, concordo com você. É, isso eu concordo, né? Na verdade, assim, que eu nunca tinha vivido uma pandemia, então eu não sabia que isso era possível acontecer, né? Acho que porque a última pandemia que teve foi H1N1, né? Mas também não foi tão assim. Depois teve a AIDS que foi nos anos 90, então... Teve a ebola lá na África que não... É, mas não foi assim. É nunca de parar o mundo, né? É uma coisa mundial de parar o mundo, né? No começo, no começo você achou que o mundo ia parar? Quando começou a pipocar as coisas, você... Não, não, não imaginei que fosse sair da China e chegar aqui, assim... Você não imaginou? Não. Ah, você imaginou? Não. Eu imaginei, sim, porque hoje o transporte aéreo, ele... Sim. Diminuiu muito. Sim, 24 horas você atravessa o mundo. Exatamente. Então, é muito rápido tudo que acontece. Hoje você espirra aqui, lá na China, o cara fala, saúde. É, eu vi assim, ó. Eu vou te falar como é que eu descrevi a pandemia, a Covid. Quando o nosso saiu da China, eu olhei, assim, as reportagens, a gente não... É um vírus novo e tal, e no primeiro momento eu achei que era baseado só na China, ele ia ficar. Quando começou a chegar na Europa, começou a Europa... A morrer, gente, começou a fechar a Europa, aí eu entendi que ia chegar aqui. Eu só estava esperando chegar aqui. Falei, agora eu entendi que vai chegar aqui, o bagulho é... É pesado. É. E é isso. Mas, ser humano, você readapta tudo também, né? Exatamente. Acho que as pessoas agora... Uma coisa que não vai acontecer mais é de ter escritório, né? As pessoas agora só querem continuar trabalhando em casa, com pandemia ou sem pandemia. Então, tem que ter muito isso, muito consumo online, né? Então, assim, quem começou a consumir online na internet, nossa... Não, sim. Hoje em dia eu faço até mercado online, gente. Nunca mais fui no mercado. Você faz até online? Sim. Tudo faço online. Não faço mais nada na loja física. O online eu acho que andou 10 anos. O que ia acontecer daqui 10 anos... Porque ele já era um... Já tinha... Não, já tinha um mercado online, mas as pessoas ainda faziam muito mais presencial. E, na pandemia, o que ia acontecer em 2000, tipo, 2031, já trouxe para 2021. Ah, também não é assim, né, querido? Não, andou... Não, andou... Porque, assim, ó, veja bem. A sua loja... Você já tinha loja online? Não tinha? Você concorda comigo? Eu acho. Vou falar um achou muito porque a sua loja... Você não... Sua loja não vendeu mais na pandemia do que antes? É que o meu apreciamento sempre foi constante, né? Sim. Eu ia... Eu fiz... Sim. Tá, então eu vou mudar na sua loja. O que que acontece? Teve um acréscimo de pessoas que são da geração do... Mais velho. Físico. Sim. Então, hoje a gente tem clientes que compram na loja online que tem 70 anos. Então. E a pessoa, tipo, pede para o neto finalizar a compra. Beleza. Então, vamos supor que essa pessoa de 70... Isso é maravilhoso, né? Então, vamos supor que essa pessoa de 70 anos fosse viver até 85 anos, que daqui 10 anos ele ia chegar na sua loja e ia fazer esse mesmo pedido para o neto ou para o filho. Ele antecipou. É isso que eu estou falando. Se eu pegar americanas.com e falar para ela assim, pô, vocês vendiam antes tanto. Na pandemia, tudo fechou. Certeza que ela teve crescimento. E se eu botar o crescimento que eles têm um planejamento de 5 anos. Se eu ver o planejamento da Americanas, ela falou assim, esse número de vendas a gente só ia atingir em 2026. A gente ia atingir em 2021 por causa da pandemia. Então, o que eu disse no começo? O que as pessoas antigamente faziam muito físico e tudo fechado, teve que fazer... Porque, ó, na hora que a gente... Aqui, a gente que é de São Paulo, na hora que fechou no primeiro momento tudo, o que tinha aberto que a gente podia ir? Só mercado. O resto era todo mundo dentro de casa. Fica em casa, fica em casa e o mercado está aberto. Só. Se uma pessoa ainda quisesse físico que nem ele, ele fala que faz o mercado já online. mas, assim, ah, eu quero comprar na C&A, eu quero comprar não sei o que lá. Era só online. Então, assim, o crescimento que ia ser lá na frente antecipou por causa da pandemia. Então, para o online, deu um puta... Deu um puta... E eu acho que o online... E é isso que depois que... Agora que está ligando, etc. Eu acho que agora vai dar aquela estabilizada, assim, vai todo mundo sair de novo, vai fazer as... Tem as... Eu acho que não vai não, viu? Ah, vai. Ah, você... O quê? Você já viu lá fora quando começou a ligar agora em Londres, etc., que os caras foram para a balada lá de Galpão? O quê? Mas loja eu acho que não. Para! Loja física eu acho que não. Você já viu o shopping? Você conhece os shoppings aqui em São Paulo? Então, eu fui. Você já foi de final de semana? O quê? Eu fui agora, estava vazio. Aonde? É, que fui na cidade já. Ah, tá. Então eu vou te dar mais uns cinco... Vai lá no do... Vai aqui no Centenorte. Vai no... Não, mas esses shoppings sempre foram lotados, né? Então, irmão, vai ser um shopping center eu costumo dizer que... Olha aqui, olha aqui. Uma shopping center é a praia de... De chamar. De... De... De Paulista, né? Paulista vai... É, a mesma coisa que tu falar. Ai, porque a 25 de março estava lotada. É, só a bolsa ali onde você pegou a bolsa que eu vi na etiqueta. 25 de março sempre está lotada. Então, é isso. Então, se eu for baseado no que você está falando, a 25 fechou. Não vai ter mais a 25. Você falou assim, ah, eu não acho que vai ser mais a mesma coisa que antes. Então, beleza. A 25 acabou. Ai, não sei. que eu gosto de comprar tudo online. Eu compro tudo online. Não, então, é isso que eu ia falar. Eu acho que vai dar uma estabilizada, mas eu acho que o crescimento online que ia ser lá na frente já andou muito. Ah, não. Isso teve um salto exponencial. Essa história do ser online para não online realmente houve uma coisa exponencial que estava... Acho que cursos mais do que... Cursos. Cursos. E sabe também que uma coisa que... O curso online vendeu bastante. Seu curso online vendeu bastante, cursos online vendeu... E sabe uma coisa que... Realmente, se milhões eu nunca tinha vendido de curso. Viu? Nunca tinha vendido. E uma coisa também que deu um salto também foi online que isso veio para ficar e vai ser legal é o atendimento médico. Você viu? É. Muita coisa online. Exatamente. Muita coisa online que antigamente você tinha que correr. Então, isso... As consultas online isso deu um... E uma coisa que está muito forte também aproveitando esse online é o nosso podcast. Exatamente. O podcast aproximou muito as pessoas os nossos convidados nós do público e vice-versa. O povo está gostando de podcast, né? Você gosta? Você consome? Além do nosso? Vai, pode falar que é o nosso eu estou ligado com o seu vídeo. Eu não tenho saco mas eu acho que muita gente consome. É porque assim... Na verdade, se as pessoas consomem eu não consumo o que as pessoas consomem. Então, assim, eu não sou referência. Por exemplo, eu não assisto tutoriais de maquiagem na internet mas eu sei que as pessoas consomem, né? Agora, podcast está bombando mesmo. Está bombando. Porque assim, eu sou um influenciador preguiçoso, né? Eu não gosto nem de gravar vídeo ultimamente. Eu não gosto nem de gravar para o YouTube. Já falaram para fazer... Olha, veja como nós somos privilegiados em receber você aqui no nosso ambiente, né? Porque afinal de contas... Eu vim por você. É uma honra te conhecer. Entendeu? Eu sou bosta. É isso que ele quis dizer. Eu conheço. Eu conheço essa maldade aqui na voz dele. Um negócio, por exemplo, além de podcast teve aquele aplicativo que as pessoas falam... O quê? Mensagem de... Tinder. Que inferno. Aquele do áudio, né? Ah, o... Como é que é o nome? Ah, eu sei que ele está falando. Achei um inferno. É, eu também não tenho o saco. Me coloca nessa merda bloqueou todo mundo. Como é o nome daquele app? Meu, eu sei do que ele está falando. O nome... Mas está vendo que eu não sou referência? Não posso. É verdade. Clubhouse. Clubhouse. O inferno. Tinha gente pagando para participar de Clubhouse e de outras pessoas. Falar assim, gente, que inferno. Eu apaguei o meu. Fica ouvindo uma pessoa ali. Achei muito só. Mas podcast está bombando, sim. Principalmente quando as pessoas têm alguma coisa a oferecer e tem uma outra lá do outro lado o que quer aprender alguma coisa, o que quer ouvir, né? O que quer consumir conteúdo que acrescente a ela. Porque realmente tem essa fase. Nós temos fase. Então, você tem a fase que você devora tudo, né? Tudo conteúdo. E depois tem a fase que você aplica, né? Isso é uma coisa que eu já fiz. Já assisti. Vamos dizer que já assisti vídeos, não podcast, mas outro tipo de vídeos há alguns anos, né? Aí você consome e aplica. É isso aí. Por exemplo, você faz o serviço de casa. Você arruma a sua casa. Você limpa as suas... Eu adoro fazer isso. De repente, você pode ligar o podcast, deixar o som rolando e você continua fazendo as atividades. Você gosta de arrumar casa, etc? Gosto, sim. Quando você está cobrando para uma casa de três quartos, sala, cozinha, banheiro? A tua casa tem esse tamanho? Então. Então, onde que fica? Vamos ver se você é um cliente. É, você vem... Irmão, queria muito te agradecer. Eu que agradeço. Mentira, o prazer foi seu mesmo. É, né? Foi. É, realmente foi. Eu nunca vi. Eu sou uma presença incrível, né? Onde eu chego, todo mundo me ama. Tá. Ó, posso falar? Eu estou me segurando para não te beijar. Coitado. É, então. Eu te amo. É. Foi um bafinho de pinga. É. Tá aí, ó. Que tomou só uma água. Então, ó. Obrigado mesmo. Adorei. Obrigado por você ter vindo. Eu queria que você deixasse seu contato, seus redes sociais, seus projetos aí que você vai lançar. O meu arroba é alanfiadinho. Bom, se procurar não vai achar. Vai. Agostinho Fernandes, maquiador, isso tudo, né? Atriz, empresária, louca. Então, tem essas pessoas que se apresentavam assim hoje. Ah, você é o quê? Mode, mode. Você é o quê? Influencer. Escritora, apresentadora, cantora. Aí tu vai no Google, gente, não tem nada. Não tem um programa apresentado pela pessoa. Não tem uma música cantada pela pessoa. Gente, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa tentando vencer na vida, né, gata? É isso. Não sou nada. Eu não me considero influenciador, não me considero nada. Eu acho que sou uma pessoa que quer mudar de vida, sou. Constantemente. É isso. Um beijo. Como é que é a sua loja ou o site? Lojadodivo.com e o povo vai adorar. Tem muita coisa lá bacana. Isso aí, gente. Lojadodivo.com. Bom demais. Vicia, viu? Então, parodiando aqui o nosso divo, o nosso querido maquiador que muito nos alegrou. Eu quero convidar você a seguir esse cidadão que vos fala no meu Instagram. Sou eu, Sebastião. Seja você, Sebastião. E também continue sempre fortalecendo o nosso real podcast. Eu fiquei, no final de contas, o sucesso que nós estamos fazendo e faremos mais ainda, você é o corresponsável por isso. Então, por favor, se conecte sempre conosco. Todas as semanas estamos aqui prontos para lhe oferecer o melhor do podcast do Brasil. Quem sabe do universo? Melhor que o apresentador, eu adorei. Ele é apresentador também. Eu vou falar, viu? Ó, Gabi, a gente vai conversar. Não sei quem convidou. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado aí, mais um programa que a gente termina aqui. Muito obrigado. Quero agradecer sempre também, aí o pessoal dos cortes, obrigado aí por toda a ajuda sempre. Quero agradecer a LTW Consult. Então, você sabe lá, você que quer aprender a investir, você que está com as suas finanças enroladas, entra lá no www.ltwconsult.com.br Vai ali, planejador de sonhos, que os caras são muito brabos, vão te ajudar. Valeu, gente. Obrigado. Até sexta.